Neste momento, convidamos ao palco o professor e advogado da União, o senhor Rony Charles Lopes de Toys. Bom dia, pessoal. Já vou pedir antecipadas desculpas ao câmera se em algum momento eu me levantar e mexer um pouco. É o costume. Pessoal, eu quero agradecer muito a oportunidade, a presença de vocês, primeiramente, a oportunidade dada pela Enap de estar nesse espaço debatendo o RDC. Agradecer na figura do Dr. Gleison. Então, também agradecer a presença do Cristiano, dois órgãos, tanto a Enap como a SLTI, que têm sido protagonistas nesse desafio de capacitação, de regulamentação sobre o ambiente licitatório, que cada vez mais envolve uma atuação árdua para os agentes públicos que atuam nessa área. E me preocupa muito, em relação ao modelo, à compreensão do modelo licitatório na prática, como ele tem sido produzido, é que pouco se tem preocupado, pouco tem se preocupado justamente com esses agentes públicos que atuam na prática. Nós mudamos a normatização, nós criamos novas rotinas de controle, e muitas vezes essa nova regulamentação, essas novas rotinas de controle não percebem que começam a criar um ambiente de execução dessas políticas públicas, através de licitações e contratos públicos, cada vez mais pesada, cada vez mais rigorosa, justamente para os agentes públicos que executam, que atuam. E, às vezes, esse excesso de carga, esse excesso de ônus, sobretudo no aspecto da responsabilização para esses... Sobretudo em relação a esses gestores, pode gerar um efeito perverso. Ora, se há excessivo rigor... Só um minuto, amigo, eu posso ficar aqui? É possível? Pronto. Obrigado. Se nós criamos um modelo, um ambiente de atuação excessivamente rigoroso, para aqueles que atuam em licitações públicas, eu posso ter o efeito perverso de afastar bons agentes públicos dessa atuação. Porque, muitas vezes, a remuneração não compensa justamente o risco de ter suas ações, ações sempre visando o atendimento do interesse público, entendidas ou percebidas como equivocadas, por erro. Porque o erro é muito costumeiro, sobretudo na atuação dessa área em que nós temos que costumeiramente conviver entre regras rígidas, regras de controle, regras burocráticas, e uma atividade de mercado extremamente dinâmica, extremamente dinâmica, e que muitas vezes não se encaixa em tais regras de controle. E é essa minha preocupação que me leva a ter reflexão sobre alguns pontos positivos do RDC e preocupação em relação a outros pontos também positivos dessa nova norma. Em função do tempo que foi resguardado aqui para a minha participação, e também pelo público, agradecer também ao Eduardo, que foi sempre muito prestigioso, atencioso, nos nossos contatos, Eduardo. E o Eduardo me passou mais ou menos o perfil. Nós temos tanto colegas que já executam o RDC há alguns anos, com experiências interessantes, muitas delas exitosas, alguns amigos, como o Cival, como o Arthur, que eu já encontrei aqui, e também alguns colegas, alguns agentes públicos que estão começando a atuar com o RDC, e tem por isso algumas dúvidas de cunho mais superficial. Por conta disso, nós dividimos esse nosso contato em duas apresentações. Uma primeira, que fará uma abordagem panorâmica sobre o RDC, e a ideia aqui é, sobretudo, para aqueles que têm uma atuação mais concentrada com determinada ferramenta do RDC, ou que estão começando a utilizar ferramenta, ou que têm medo dessa sigla, para que eles tenham uma ideia do que é realmente esse regime diferenciado de contratações. E imagino que essa apresentação servirá a esse intuito. E, no período da tarde, nós concentramos a apresentação para tratar dos pontos mais polêmicos do RDC. Alguns outros pontos poderão ser suscitados na plenária. Em princípio, é possível que nós tenhamos perguntas durante a apresentação, questionamentos a serem respondidos durante a apresentação, mas, por conta do exíguo tempo, eu pediria a compreensão de vocês para que nós concentrássemos realmente os questionamentos, as indagações, para o período determinado pela equipe da ENAP ao final de cada apresentação, tanto pela manhã como à tarde. Pois bem, como o Cristiano já antecipou, como o Cristiano já antecipou, o RDC é apresentado, muitas vezes, como um legado dos eventos esportivos, mega-eventos esportivos que o Brasil conseguiu sediar. Além daquela lição de futebol que nós recebemos contra a Alemanha, existem alguns legados que chegaram ao país por conta desses mega-eventos esportivos e o RDC talvez possa realmente ser tido como um legado. Na verdade, o RDC é uma tentativa de atualização, de modernização do nosso regime de licitações, notadamente o nosso regime tradicional, através da Lei 8666, barra 93, que repetiu muito do Decreto-Lei 2300, de 86, pré-constitucional, e detém, por conta disso, algumas incongruências. Sua formatação foi num período conturbado, um período político conturbado do nosso país. Se repetiu, talvez de forma assodada, algumas regras do Decreto-Lei 2300, talvez não compatíveis com o nosso atual regime constitucional, mas, certamente, houve pouca reflexão para a formatação de um regime licitatório que sobrevivesse adequadamente às mudanças que nós tivemos nas décadas que sucederam. Vejam, quando nós tivemos a Lei 8666, barra 93, você sabia se a menina tinha ou não o namorado, perguntando a ela ou ao pai. Hoje, é olhando no Facebook. As relações comerciais, as relações pessoais, se davam num ambiente muito tradicional. Hoje, elas ocorrem, via de regra, através da internet. A Lei 8666 não foi forjada nesse novo ambiente civilizatório que nós vivemos, com tecnologias virtuais, com novas técnicas e tecnologias, inclusive na área de obras, na área de contratações. Nós não tínhamos, basicamente, uma terceirização tão forte de serviços como nós temos hoje, no período em que foi pensada a Lei 8666, barra 93, a lei, nosso regime tradicional de licitações. E é constantemente um desafio tentar atualizar, tentar adaptar esse regime licitatório previsto lá na década de 90, inspirado na década de 80, a nossa atual realidade. E isso gera um certo exercício, um certo esforço pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, pelos órgãos de normatização, como a SLTI, para tentar adaptar aquelas regras de 93, inspiradas em 86, para a nossa atual realidade. Ora, diante dessa percepção que há uma dicotomia, há uma certa dificuldade, uma defasagem entre aquela legislação tradicional e a nossa realidade atual, e que nós precisamos modernizar essa legislação, melhorar essa legislação para atender devidamente o interesse público, que surge a aspiração de se criar um novo regime licitatório. Tivemos diversas tentativas em nosso Congresso, diversas tentativas frustradas, suspensas por conta da força, da pressão de determinados grupos de interesse que querem que as regras continuem as mesmas. Mas todos nós sabemos, acho que, eu creio que é uma unanimidade, que a Lei 866 precisa ser atualizada, precisa ser aperfeiçoada, para que ela alcance o interesse público para o qual ela foi pensada. E o RDC surge com essa intenção. Ele não pode ser percebido como uma panaceia, como uma solução. Tem diversas falhas, tem diversas falhas, mas ele surge com essa intenção. E pode-se dizer que ele foi um legado, assim, dos jogos esportivos, porque foi justamente o mote desses jogos, desses mega-eventos esportivos, que fez com que a proposta governamental de tentar aprovar no Congresso uma mudança nesse regime, fosse finalmente concretizada. Já que o governo tinha tentado, já havia tentado algumas outras, em algumas outras oportunidades, essa alteração, com legislação muito próxima da que aprovada na Lei 12.462, com flagrante insucesso. Com os mega-eventos esportivos, então, surge o mote e o governo consegue finalmente aprovar a Lei 12.462. Inicialmente, ela está prevista para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e obras de infraestrutura nos aeroportos que estariam, de certa forma, envolvidos nesses mega-eventos esportivos. E daí surge uma interessante característica do regime diferenciado de contratações, já em sua concepção. Ele era transitório. Inicialmente, então, e isso talvez tenha ajudado o governo a aprovar a mudança nessa legislação, que, repito, sempre sofre muita pressão de determinados grupos de interesse, que preferem a legislação tradicional como está, mas o mote de que esse RDC, esse novo modelo licitatório, seria transitório, talvez tenha ajudado na sua aprovação. Mas essa era uma característica do RDC. Ele nasceu com data para acabar. Seus objetos findariam, notadamente, com os mega-eventos esportivos. Lembra um pouquinho a história da CPMF, a recente história da CPMF. Mas ele surgiu com data para acabar. E essa é a característica que une todos esses primeiros objetos, objetos inicialmente, originalmente, citados pela Lei 12.462, de 2011. Isso gerou, inclusive, uma jurisprudência muito interessante no Tribunal de Contas da União, porque a Corte recebeu uma consulta sobre a seguinte situação. Mas vem cá, tribunal, eu vou realizar uma licitação para a construção de um determinado imóvel relacionado ao mega-evento esportivo, mas e se eu não conseguir, eu posso utilizar o RDC, se eu não conseguirei findar a conclusão dessa obra, desse empreendimento, até a ocorrência do mega-evento esportivo? E o Tribunal de Contas da União, após refletir em, pelo menos, duas oportunidades sobre esse tema, entendeu que era possível, sim, se utilizar o RDC. Se fosse possível, o órgão deveria fracionar utilizando o RDC para aquilo que seria concluído até o empreendimento e o regime tradicional para o resto do empreendimento. Mas, se não fosse possível fracionar, ele poderia, sim, usar o RDC, embora acabasse ultrapassando um pouco o limite do evento esportivo para o qual o empreendimento era indicado. Ora, essa característica de transitoriedade do RDC, ela passa a se dissipar com a inclusão de novos objetos ou novas pretensões contratuais passíveis de adoção desse novo regime licitatório. E diversas leis federais, porque alguns grupos de interesse dentro da própria administração pública começam a pleitear a ampliação dessa nova modalidade que traz algumas ferramentas interessantes para o atendimento das suas pretensões contratuais. Então, esse regime diferenciado de contratações passa, passa, então, a ser utilizado em novas pretensões, como, por exemplo, obras do PAC, obras e serviços de ensinaria. Água nesse período aqui é mais que recomendado, sobretudo quem veio do litoral. Ações integrantes do PAC, obras e engenharias relacionadas ao SUS, relacionadas ao sistema público de ensino, obras no âmbito do Programa Nacional de Hidragagem Portuária, obras relacionadas à construção de estabelecimentos penais, mais recentemente, ações no âmbito de segurança pública, muitos objetos que não detêm mais aquela característica de transitoriedade que era comum às primeiras pretensões contratuais passíveis de adoção do RDC. E, com isso, o regime que era pensado e que foi autorizado pelo Congresso imaginando-se uma bandeira de transitoriedade passa a se fortalecer como algo permanente que começou a se expandir para novas pretensões contratuais, até que o Congresso pleiteou, e no meu entendimento teria sido uma boa nova, através de uma emenda da senadora Glaise Hoffman, se intentou ampliar o RDC para todas as outras pretensões contratuais, e ele seria, então, sempre uma alternativa à utilização do regime tradicional de licitações. Essa jurisprudência que eu falei agora há pouco, do Tribunal de Contas da União, que trata sobre a possibilidade de usar o regime de saúde, o regime diferenciado de contratações, mesmo naquelas hipóteses em que parte do empreendimento não seria concluído até o evento esportivo, o respectivo evento esportivo. O RDC possui alguns objetivos já indicados expressamente na sua lei, como ampliação da eficiência, incentivo à competitividade, busca da melhor relação entre custos e benefícios, incentivo à inovação tecnológica, garantia de tratamento isonômico, seleção da proposta mais vantajosa, objetivos que se confundem um pouco com aquelas finalidades indicadas pela lei 8666, barra 93. Só não há a indicação do desenvolvimento nacional sustentável, embora esse seja percebido durante, na leitura do RDC, como também um objetivo a ser atendido pelas contratações públicas. esse mesmo regime diferenciado aponta também algumas diretrizes, essas relacionadas à troca de conhecimento tecnológico, à padronização de conhecimento, que vão, inclusive, influenciar e inspirar algumas das ferramentas, eu uso essa expressão, das ferramentas adotadas pelo RDC no seu regime licitatório. Pois bem, pessoal, cabe, então, uma análise crítica ao regime diferenciado de contratações, que é objeto, inclusive, de discussão acerca da condicionalidade de alguns de seus pontos. Primeiramente, eu repito, o RDC deve ser visto como uma tentativa de aperfeiçoamento, de atualização, sobretudo, do regime licitatório tradicional da Lei 8666. Não é, certamente, a solução para todos os males da administração. Certamente que a utilização do regime diferenciado de contratações não vai transformar, como no passe de máscara, todas as futuras contratações, utilizando esse novo regime, em contratações eficientes, sem problemas, com menores custos, vitoriosas. Ele é uma tentativa de adequar algumas experiências da própria administração pública brasileira ou de organismos internacionais para as nossas contratações. E é assim que ele deve ser percebido. Há pontos polêmicos no RDC? Sem dúvida. Há falhas na sua redação? Sem dúvida. Mas não se confunde de maneira alguma o regime diferenciado de contratações com uma ideia deturpada que se colocou de que seria um regime para facilitar as contratações dos eventos esportivos, para facilitar a corrupção, ao revés. Ao revés. Eu tenho certeza que as atualizações previstas pelo regime diferenciado de contratações, quando bem utilizadas, e esse é o grande desafio do RDC, elas são desfavoráveis ao ambiente de corrupção, que muitas vezes se aproveita de algumas regras conservadoras e equivocadas ainda existentes na Lei 8666 de 1993. Mas é importante perceber, então, o que é esse RDC? Qual a sua natureza jurídica? Ele é norma geral ou ele é norma especial? Eu costumo falar em minhas aulas que o RDC é norma geral e norma especial. Quando eu falo ou quando eu trato sobre a competência legislativa, ele é uma lei geral que se enquadra na competência constitucional otorgada à União para legislar sobre regras gerais de licitações e contratos. E sendo essa competência privativa legislativa estabelecida à União pelo constituinte, o constituinte, quando cria uma lei como o RDC, perdão, o legislador federal, quando cria uma lei como o RDC, estabelece-a não apenas para si, mas também para estados e para municípios que podem adotar esse novo regime. Obviamente que esses estados e municípios terão liberdade para, em relação às regras específicas, criar seu próprio regramento. Mas aquelas regras gerais firmadas pela legislação federal valem para todos os entes. E esse, inclusive, é um desafio interessante, dado a doutrina discutir se é cabível a atuação muito comum do legislativo federal de estabelecer regras sobre licitações, muitas vezes criando novas hipóteses de dispensas ou novas soluções contratuais apenas para si. Quando essa competência, pela regra encartada pelo próprio constituinte, deveria exigir a criação de regras, de leis, que valessem para todos os entes. Agora, se do ponto de vista da competência constitucional para legislar, o RDC certamente é lei geral, é uma regra geral, do ponto de vista da convivência das regras, esse debate, essa percepção, deve ser vista em função da lei 8666, barra 93. E aí, nessa, sob o ponto de vista da convivência das regras, da percepção de se há antinomia ou não entre as regras, o RDC, sem dúvida alguma, é uma lei especial. E é importante percebê-lo, então, como lei especial para tentar definir a solução quando há alguma contradição entre as regras previstas no RDC e as regras previstas na lei 8666. Ora, havendo esse conflito, esse combate entre a regra do RDC e a regra da lei 8666, a lei do RDC por ser não apenas mais recente, mas especial em relação à lei geral de 93, então, terá predominância em relação à regra prevista na lei 8666. Nós já vimos isso em outras legislações. Por exemplo, há uma regra na lei 8666 que impede a criação de novas modalidades, além das cinco que ela cita. Mas a lei do pregão de 2002 criou uma nova modalidade. Da mesma forma, nós vamos ter alguns dispositivos no RDC que criam regras conflitantes com as regras previstas na lei 8666 barra 93. E, nesse caso, haverá predominância para as regras do RDC justamente por se tratar de uma lei não apenas mais recente, mas também uma lei especial. Mas cabe observar também que mesmo para aqueles objetos indicados como pretensões contratuais passíveis de adoção do RDC, a adoção desse regime não é obrigatória. Mesmo em obras e serviços de engenharia relacionados ao sistema público de ensino, ao SUS, a obras do PAC, o órgão pode entender por utilizar o regime diferenciado de contratações e essa opção deve constar expressamente no respectivo edital ou pode entender por utilizar o regime tradicional ou mesmo a lei do pregão. Ou mesmo a lei do pregão. A utilização, então, do RDC não é obrigatória para os objetos que permitem a sua utilização. A utilização é, então, discricionária. Agora, uma vez entendendo o órgão que deve utilizar o regime diferenciado de contratações, a própria lei do RDC possui uma regra que exclui a aplicação da lei 8666 de 93 em relação ao procedimento licitatório, exceto quando a própria lei do RDC autoriza a sua aplicação. Isso é importante na hora da interpretação, na hora da aplicação concreta do regime diferenciado de contratações, porque, certamente, nós vamos identificar muitas lacunas. Nós vamos identificar muitas lacunas na lei do RDC em relação ao procedimento. E a aplicação por décadas da lei 8666 faz com que nós tenhamos sempre aquela tendência de buscar na lei 8666 a solução para o certame licitatório, a solução para o certame licitatório em função daquela lacuna que nós identificamos no RDC. E essa, tecnicamente, não foi a solução apontada pelo regime diferenciado de contratações. Toda a minha amiga Michelle, com a autora do livro sobre RDC, para prender um pouco a presença de vocês aqui, me aconselharam a trazer livros para sorteio. Tá, pessoal? Então, ao final, haverá o sorteio de dois livros, um sobre o regime diferenciado de contratações, que eu escrevi com a minha amiga e colega Michelle Margui, e o livro Legislações Públicas Comentadas. Mas o momento é segredo, só o Eduardo que vai falar. Pois bem, o próprio regime diferenciado de contratações, então, estabelece que a sua adoção afasta, via de regra, os dispositivos da lei 8666 acerca do procedimento licitatório. Isso é muito importante na hora de interpretar qual a solução para algumas vacunas que nós identificamos em relação ao RDC. Devemos ter, por exemplo, audiência pública para contratações de grande vulto no RDC? Essa é uma regra da lei 8666, mas é uma regra que não consta no regime diferenciado de contratações. Se eu for usar tecnicamente o dispositivo, o mandamento disposto pela lei do regime diferenciado de contratações, eu não vou ter audiências públicas mesmo para essas contratações de grande vulto. Então, a solução não é aplicação subsidiária da lei 8666, barra 93, pois esse foi o entendimento do regime diferenciado de contratações. Cabe uma observação. Se nós não aplicamos subsidiariamente a lei 8666, barra 93, no procedimento licitatório do RDC, em relação aos contratos decorrentes do RDC, há, sim, aplicação subsidiária da lei 8666, de 1993, também por expressa regra do regime diferenciado de contratações. Acabou a segunda observação, pessoal. Embora não exista aplicação subsidiária das regras de licitação da lei 8666 no RDC, algumas regras da lei 8666 vão ser aplicáveis porque, assim, decidiu a própria lei 12462, de 2011. Por exemplo, as regras sobre contratação direta. a grande maioria das regras de dispensa e de inexibilidade da lei 8666, de 1993, são aplicáveis ao RDC, porque, assim, foi expressamente estabelecido pelo novo legislador. Da mesma forma, ele fez em relação às contratações em que se aplicam subsidiariamente as regras de saúde, as regras da lei 8666. E, quando eu falo, então, de afastamento das regras da lei 8666 sobre licitações no RDC, significa que todas aquelas modalidades prescritas pela lei 8666, como elas não são citadas na lei 12462, elas não são aplicáveis ao RDC. Elas não são aplicáveis. No RDC, você não tem concorrência, não tem tomada de preço, graças a Deus, não tem um convite. Graças a Deus, você não tem um convite. O RDC, você simplesmente, você não utiliza aquela lógica de modalidade prevista, estática, rígida, com aplicação estabelecida já pelo legislador, hermeticamente. Nós não temos aquele modelo no regime diferenciado de contratações, o que permite e autoriza uma compreensão, a nossa compreensão, de que o RDC, na verdade, é uma nova modalidade licitatória. Essa percepção, inclusive, ficaria totalmente flagrante caso a emenda da senadora Gleice fosse aprovada, já que expressamente o RDC seria uma sexta modalidade de licitação a ser utilizada pelo operador da licitação, pelo gestor público. Mas o RDC não apenas é uma nova modalidade, mas ele é uma modalidade que rompe com o paradigma, e aqui, com essa pequena reflexão, a gente vai fechar a primeira parte, a parte introdutória do nosso bate-papo de hoje, mas rompe um paradigma que nós tínhamos até a lei 8666, barra 93, e também em menor grau com o pregão, que é de modalidades rígidas, que só podem ser utilizadas dessa forma e nessa situação. O que o RDC traz, e essa para mim é a sua grande novidade, é o estabelecimento de uma modalidade flexível, flexível, com diversas ferramentas que podem ou não ser utilizadas de acordo com a pretensão contratual. O nosso regime, esse novo regime licitatório, então, ele abre mão de uma lógica burocrática, de estabelecer um rito expresso, adequado, rígido, de acordo com aquilo que eu entendo que é correto, para transferir ao gestor público diversas ferramentas que ele escolherá de acordo com a pretensão contratual e aquilo que ele entende que é melhor para o atendimento do interesse público. Obrigado. Alguém falou do meu vício em café. Eu demorei a dormir. Eu cheguei aqui ontem e não sabia, estava até comentando com o Eduardo, que ia ter o jogo do Flamengo. Eu sou flamenguista, entre os meus defeitos, eu tenho esse. Virtudes, pessoal. E fui surpreendido e um amigo meu, por coincidência, que ia com a família, teve o ingresso sobrando e me ligou na hora, faltando duas horas, três horas para o jogo. eu não resisti à tentação, fui. Todos vocês sabem o resultado, eu demorei a dormir. Então, o café realmente é bem-vindo. É bem-vindo. Me arrependi amargamente. Então, o café é bem... Hã? Por que eu me arrependi? Obrigado. Vou me inspirar, vou me inspirar, rumo ao épta, vou me inspirar. Mas eu não vou nunca deixar de ser flamenguista, me arrependi de ter ido ao jogo. Não, não ter ido ao jogo. Flamenguista, não. Nunca. Até morrer, me ensinaram assim na alfabetização. Pessoal, o RDC, se tem uma grande riqueza para mim, a maior riqueza, o maior legado do RDC, é a percepção. e ele, repito, ele não é a panaceia, tem várias falhas, e precisa ser melhorado. Mas é a reflexão que ele vai trazer para a nova lei de licitações, que espero, com fé em Deus, seja um dia aprovada pelo Congresso, de que o modelo de uma modalidade flexível é bem mais interessante. porque, sinceramente, eu confio muito mais no operador, no gestor público que vai atuar concretamente, de utilizar a ferramenta adequada. Existirão dúvidas? Certamente. Existirão problemas de aplicação inadequada de uma ferramenta? Claro, com certeza. E os órgãos de regulação, os órgãos de controle, estão aí para tentar sugerir, como tem ocorrido no RDC, que em determinadas situações, essa ferramenta não é a mais adequada. Em outras, a experiência administrativa tem mostrado que ela é adequada. Mas eu confio muito mais na construção desses modelos flexíveis pelos gestores, com a atuação dos órgãos de regulação, de regulamentação, os órgãos de controle, do que criar, burocraticamente, modelos rígidos, estáticos, que o tempo mostram que não são os adequados para o atendimento do interesse público. Já que, infelizmente, o legislador não tem a onisciência para prever todas as situações de uma prática, de uma realidade que é muito dinâmica, notadamente, nesse âmbito contratual. Essa é uma característica do RDC. E, nessa apresentação da manhã, nessa apresentação panorâmica sobre o regime diferenciado de contratações, se eu conseguir demonstrar a vocês, provar essa assertiva, de que ele é uma modalidade flexível, que traz, na verdade, diversas ferramentas que podem ser utilizadas de acordo com a pretensão contratual e, bem utilizadas, certamente, vão servir ao aperfeiçoamento das contratações públicas, à busca de contratos administrativos mais eficientes. Então, se eu conseguir provar isso a vocês, eu me darei por satisfeito. E aí, eu separei em alguns poucos slides, essas ferramentas que nós podemos identificar no regime diferenciado de contratações. A primeira, e aí eu fiz uma segmentação relacionada mais ao objeto, à confecção inicial do objeto, tem a ver com o chamado orçamento sigiloso ou orçamento fechado. E eu lembro que, quando o RDC foi aprovado, se fez muitas críticas, fizeram muitas críticas ao orçamento sigiloso, dizendo, olha, é esconder o valor para a administração contratar superfaturado. É para ninguém saber o valor que a administração vai licitar para ela contratar superfaturado. Absurdos que eram deflagrados, eram comunicados em órgãos de imprensa sem, talvez, uma análise mais técnica do dispositivo. E sem a percepção do que é que o fundamenta. Sem a percepção do que é o que o fundamenta. Eu sempre falo no RDC, eu conto a história de um grande amigo militar, piloto da aeronáutica, e ele conheceu, morando, foi Natal, depois foi para Recife e conheceu a sua alma gêmea, a sua esposa, casou, se apaixonou, casou, mas com poucos anos, três, quatro anos, ele foi promovido na carreira e teve que mudar de cidade. E eles tiveram a primeira crise no casamento. Só que ele, um militar sempre muito bem avaliado, ele consegue, normalmente, escolher bons lugares para viver. Consegue escolher bons lugares para viver. E ele escolheu, na sua primeira opção, Brasília. E veio morar em Brasília. E a mulher dele teve uma crise com isso. Tiveu a primeira crise conjugal. O cara diz, tem jeito, eu sou de Recife, aqui eu tenho praia, eu vou para Brasília, aquela cidade seca, perto dos políticos. não, não vou, eu quero ficar aqui em Recife. Tiveram a crise, eles recebem uma identização para essas transferências. Então, ele utilizou e consumiu essa identização, tentando amenizar a crise conjugal. Joias, jantares românticos, joias. E resolveu a sua primeira crise conjugal quando veio morar em Brasília. E ela se apaixonou por Brasília. Eu sou recifense, quem é de Recife aqui sabe como o nosso trânsito é complicado, como as coisas lá são um pouquinho tumultuadas, nada obstante seja uma cidade fantástica, com uma cultura sem igual, uma riqueza cultural sem igual, mas é uma cidade, digamos, minha amiga Michelle Marie morou há pouco tempo lá, é uma cidade, digamos, menos organizada que Brasília. Então, quando ela chegou em Brasília, ela ficou apaixonada, tudo funciona, puxa, faixa de pedestre, o pessoal para, que coisa bacana, tudo limpo. Ah, ficou apaixonada por Brasília, moraram alguns anos aqui, ela até hoje é encantada, para ela é a melhor cidade do Brasil, só que ele foi promovido novamente e precisou mudar de cidade. Bom profissional que é, escolheu o primeiro lugar, Rio de Janeiro. Resolveu o problema da praia da esposa, pelo menos. mas, novamente, teve uma crise conjugal, porque ela disse, ah, não, mas Rio de Janeiro é muito violento, tem aquele negócio dos morros, sem falar que você pode estar na praia e encontrar Paola Oliveira, não vai dar certo, não quero o Rio, nova crise conjugal, e eles resolveram essa crise conjugal da mesma forma. Pegou a identização, joias, jantares, joias, tudo bem. Nova promoção posterior, ele novamente usou a prerrogativa de ser um profissional bem qualificado, bem classificado, e conseguiu escolher como primeira opção da sua mudança, da sua remoção, Recife, a cidade dela. E, mesmo assim, teve crise conjugal. Porque, não estou mais acostumada com Recife, ali está muito bagunçado. Então, muitas vezes, não é a mudança, é o mudar que gera crise, que gera crítica. E, no RDC, muitas das críticas apontadas com o novo modelo sequer refletiam, primeiro, para o nosso modelo tradicional, que é repleto de falhas, que gera diversos problemas na execução dos contratos administrativos, na boa seleção de uma licitação pública, e sequer percebiam que muitas das alterações que o regime diferenciado de contratações propõe, já são utilizadas em regimes específicos de licitação no nosso país ou em organismos internacionais. Ou mesmo por nós, na nossa atividade privada. Porque eu duvido que alguém aqui vá vender seu apartamento ou seu carro e a primeira coisa que comunique a quem vai vender é o mínimo que aceita receber naquele imóvel ou naquele veículo. Ou é assim que todo mundo procede? quando você vai vender um bem, você tem lá um automóvel, você sonha, quer vender aquele automóvel por 70 mil reais. Mas você sabe que está na crise, problema de mercado, todo mundo sem dinheiro, né? Você aceita vender por 62. Então, 70 é o que você sonha, é o que você deseja, mas por 62 você vende. o que acontece se você entra na negociação dizendo que já topa vender por 62? Você dá essa informação para quem vai disputar o negócio com você. Da mesma forma, se eu vou comprar o seu carro e eu quero um carro como o seu, se eu informar que eu aceito pagar até 72 mil nesse seu veículo, o que vai acontecer com a sua proposta? Você vai me oferecer a 72 e dizer, ó, não baixo um real. É assim que você vai proceder. Porque você já tem uma informação que te prestigia nessa disputa negocial. É assim que nós atuamos na esfera privada. O que o orçamento sigiloso tentou inicialmente, e isso não é uma criação brasileira, a própria OCDE admite o orçamento sigiloso, o que o orçamento sigiloso tenta trazer é a possibilidade que a administração pública, caso entenda interessante, esconda o orçamento da disputa licitatória, daqueles que vão disputar a licitação, permitindo que esse orçamento fique todo o tempo disponível para os órgãos de controle interno e externo. Será que isso fere a publicidade? Isso é inconstitucional por ferir a publicidade? Uma estratégia de negócio que nós utilizamos nas nossas negociações, que não foi, não é fundamentada simplesmente na omissão da publicidade, não é esse o fundamento do orçamento sigiloso. O fundamento do orçamento sigiloso é abdicar de dar uma informação ao licitante que muitas vezes beneficia apenas a ele e não a administração, porque os seus preços começam a ladear a estimativa de custo e muitas vezes nós não temos o preço real do mercado. Essa é a ideia do orçamento sigiloso, baseado no raciocínio da própria teoria dos jogos. de custo. Eu escondo uma informação do meu oponente porque essa informação vai beneficiá-lo. Sem falar na questão do conluio, já que muitas vezes a publicização antecipada do orçamento permite que determinados grupos que participarão da licitação, notamente aquelas contratações de poucos players, permite com que eles já sentem e dialoguem os termos do seu acordo de custo porque ele já tem inclusive o preço a ser pago por ele. E é essa a ideia do orçamento sigiloso. Nós vamos falar mais sobre ele hoje à tarde, peço a vocês então para deter nessas poucas palavras, mas é essa a ideia do orçamento sigiloso. Discricionariamente, quando atender ao interesse público, a administração pública pode retirar o orçamento do edital, retirar o orçamento do edital, da publicização para os licitantes, esconder em princípio essa informação dos licitantes, esconder em princípio essa informação dos licitantes, mas, caso o órgão entenda que o orçamento sigiloso não auxilia de forma alguma naquela licitação, ele realiza um orçamento aberto, como é a praxe, como é o normal, notadamente das modalidades da lei 8666, barra 93. Então percebam que é o orçamento sigiloso e essa característica vai permear a maioria das ferramentas do RDC, é uma ferramenta discricionária que pode ou não ser utilizada. Outras ferramentas que eu posso citar no RDC são as chamadas inovações para aquisições, como por exemplo a exigência de amostra. algo de novidade em exigência de amostra nas licitações? Não há nada de novidade na exigência de amostras nas licitações. Mas o RDC traz algumas novidades como por exemplo a questão da certificação de qualidade e a carta de solidariedade. novidades para a lei 8666-93 mas não novidades para os agentes públicos que atuam com licitações que há anos reclamam a utilização desses elementos, desses requisitos como elementos para tentar melhor habilitar ou melhor separar bons licitantes e maus licitantes, bons produtos de produtos ruins. nós na vida prática nós utilizamos as certificações de qualidade por exemplo para garantir qualidade de alguns bens. É determinado o selo em relação a café é determinado o selo certificado em relação a colchões. Nós utilizamos isso na vida prática para tentar certificar que aquele produto tem certa qualidade. O que se tenta com a certificação é justamente tentar sobretudo naqueles produtos em que a administração tem dificuldade para uma aferição mais objetiva na descrição do termo de referência trazer para o RDC a exigência de certificação para que se dê uma garantia de qualidade ao bem que vai ser contratado pelo poder público. É uma das inovações do RDC que pode ou não ser utilizada. Na lei 8666 a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e com razão não admite a certificação de qualidade como requisito de habilitação. você pode utilizar como requisito de pontuação técnica numa licitação técnica e preço ou melhor técnica. Mas como são tipos licitatórios que não se costumam ou não se gostam muito de utilizar notadamente para aquisições acaba-se que essa possibilidade fica escassa no âmbito da lei do regime tradicional de licitações. No RDC não. Nós podemos exigir essa certificação de qualidade. A carta de solidariedade que é criticada inclusive na DIN do MPF é a tentativa de exigir para algumas contratações que o produtor ele garanta ele garanta aquele bem. Vai ser uma carta de solidariedade entre o contratado e aquele que forneceu o produto aquele que produziu o produto. Obviamente que isso não vai ser utilizado em qualquer contratação. mas para a aquisição de alguns bens de tecnologia complexa pode ser esse um instrumento interessantíssimo para garantir a manutenção daquele bem daquele produto adquirido. Então a carta de solidariedade assim como orçamento sigiloso ela pode ser uma ferramenta adotada e muito interessante em uma determinada pretensão contratual por exemplo a contratação a aquisição de um bem com certo grau de complexidade tecnológica mas certamente em outras pretensões contratuais mais simples ela restringiria a competitividade de forma inadequada mas certamente é uma ferramenta que pode ser útil pode ter utilização útil no regime diferenciado de contratações. Outra ferramenta do regime diferenciado de contratações que nós vamos falar mais sobre ela hoje à tarde é a chamada contratação integrada ou famigerada contratação integrada que muitos tinham muito medo e aqueles que atuam hoje com RDC tem visto que é uma boa solução para diversas pretensões contratuais para diversas obras e foi tida como o grande cisma o grande problema do RDC obviamente que nem sempre essa contratação integrada vai ser uma opção interessante para algumas pretensões contratuais notadamente aquelas em que a administração pública tem maior facilidade para efetuar o planejamento e quando eu falo em planejamento eu falo a confecção do respectivo documento burocrático para tanto que é o projeto básico em algumas contratações em que a administração pública tem tranquilidade para montar o seu projeto básico para formatar o seu planejamento não vai ser talvez interessante a contratação integrada mas em outras tantas em que a administração pública tem essa dificuldade a contratação integrada pode ser uma boa opção porque basicamente nós vamos falar melhor hoje à tarde o que a contratação integrada efetivamente faz é transferir risco se eu poderia resumir a contratação integrada é na expressão transferência de risco quando eu outorguei nesse novo tipo nesse novo modelo ao futuro contratado a obrigação de montar o projeto básico eu na verdade transferi diversos riscos que no regime tradicional são absorvidos integralmente pela administração pública eu transferi para ele esses riscos e essa transferência de riscos muitas vezes pode gerar soluções interessantíssimas para a administração pública além de permitir uma inserção de novas tecnologias já que a contratação integrada uma das suas características que nós vamos falar à tarde é justamente permitir a utilização de mais de uma metodologia para alcançar para atender a pretensão contratual outra regra aplicável ao RDC relacionada ao objeto aquela confecção aquele planejamento do objeto licitatório é a chamada remuneração variável o que prevê a remuneração variável no RDC prevê simplesmente que eu posso no edital estabelecer plus remuneratório aquele que vencer a licitação com base em alguns critérios objetivos que eu já vou estabelecer no certame já vou estabelecer no certame e eu cito um exemplo bem simples para tentar demonstrar o potencial uso dessa remuneração variável em relação ao que nós temos no regime tradicional da lei 8666 de 93 ora o que que acontece na lei 8666 se eu licito a construção de uma escola ou de um hospital e previ no meu projeto básico que a construção daquele hospital demoraria 12 meses 16 meses 16 meses e a empresa muito eficiente muito responsável muito ociosa das suas obrigações entrega não em 16 meses mas entrega aquele hospital pronto para funcionar em 12 meses pela lógica de uma lei de 93 inspirada em 86 em que nós tínhamos um ambiente inflacionário muito rigoroso digamos rigoroso tecnicamente o correto é eu descontar a inflação do período e pagar menos a ele do que eu tinha prometido na licitação ou seja entregar o hospital em 12 meses e não em 16 meses pode ser prejuízo para aquele contratado não há incentivo algum a eficiência por parte do contratado entregar a pretensão o objeto contratual antes do tempo será prejudicial teoricamente ao menos será prejudicial para a empresa faz sentido isso hoje faz algum sentido isso a empresa poder entregar 2, 3 meses antes do que você imaginou naquela naquela mediana naquele cronograma mediano estabelecido pelo projeto básico e se ela foi mais eficiente e conseguiu entregar antes você descontar o valor dela faz sentido isso mas é assim como como editava o personagem de Ariano só sei que é assim na lei 8666 é assim o que o RDC permite é que eu crie uma regra no meu edital de licitação que embora estabeleça o prazo de 16 meses para a construção daquele novo prédio da universidade daquele hospital universitário estabeleça uma regra de que cada mês de antecipação da entrega pelo licitante vencedor vai gerar um fluxo remuneratório percentual em cima da sua proposta o que há de incondicional nisso o que há de errado em estabelecer essa ferramenta não prevista e não admitida pela lei 8666 é simplesmente estabelecer um fluxo remuneratório que vai incentivar a eficiência ou vai incentivar o incremento de novas tecnologias ou da sustentabilidade ambiental em novos em novos empreendimentos só que essas esse incremento vai estar previsto objetivamente no edital como um potencial fluxo remuneratório para quem vencer a licitação para quem vencer a licitação vejo essa ferramenta como mais uma das ferramentas do RDC que pode ser utilizada ou não de acordo com a pretensão contratual então percebam que tudo que nós estamos vendo aqui são potenciais soluções potenciais ferramentas que podem ser utilizadas ou não de acordo com a pretensão contratual vale isso para a remuneração variável vale isso para a contratação integrada vale isso para as inovações de aquisição e isso gera para o agente público que atua no âmbito das licitações um grande desafio que é o desafio de capacitação e também para os órgãos de controle também para os órgãos de regulamentação para com a experiência começar a definir que essas ferramentas são muito interessantes para tal tipo e tal tipo de contratação e talvez não tão interessante para aquele outro tipo de contratação mas isso mostra a grande característica do RDC que é a sua flexibilidade e por fim em relação ao objeto uma outra ferramenta uma outra possibilidade na montagem do certame são as chamadas contratações simultâneas que admitem e aí eu tento comparar aqui para ilustrar um pouco ao que nós temos em relação às contratações de publicidade que admite que eu monte uma licitação que não vai ter apenas um licitante vencedor mas posso ter mais de um licitante vencedor e isso pode ser muito útil para algumas contratações algumas pretensões contratuais por exemplo telefonia eu lembro que quando conversávamos no início do livro com o Michel quais seriam as pretensões contratuais úteis para utilizar a contratação simultânea e temos várias a lei trouxe na minha opinião de forma infeliz uma expressão de que não é possível a contratação simultânea quando houver perda de economia de escala é porque uma marca do RDC é porque tem determinados pontos que ele é meio eu não sei se uma vez eu falei esquizofrênico mas aí um aluno disse não professor esquizofrênico é coisa de velho bipolar bipolar é mais moderno porque o RDC muitas vezes ele inova e parece que dá um arrependimento e ele cria uma regra de controle a sua inovação por exemplo ele trouxe a contratação integrada mas aí inicialmente disse mas só pode usar na técnica e preço depois essa essa restrição foi retirada pode fazer contratação simultânea mas desde que não haja perda de economia de escala aí para o gestor que vai optar por adotar ou não essa ferramenta você cria um grande problema demonstrar economicamente que não houve perda de economia de escala você jogar para o gestor da ponta essa decisão é ignorar que ele não tem muitas vezes ferramentas para essa avaliação econômica é jogar uma responsabilidade que impede a utilização da ferramenta que impede a utilização da ferramenta mas as contratações simultâneas certamente podem ser muito úteis para contratações como telefonia como vigilância como passagem aérea porque ela permite isso que eu tenha mais de um fornecedor contratado e eu posso criar uma rotina de efetivação da contratação de acordo por exemplo com o preço de cada um dos fornecedores para aquele momento para aquela situação concreta vivenciada pela administração seria uma hipótese muito interessante para as passagens aéreas mas o nosso regime da lei 8666 não permite isso na licitação nós temos que chegar a um contratado só na lei 8666 por isso a solução pelo ministério do planejamento SLTI e a consultoria jurídica do ministério do planejamento da central de compras utilizando o modelo de credenciamento se fosse no RDC nós teríamos uma licitação possivelmente em contratação simultânea e talvez com resultado até melhor porque nós teríamos a disputa licitatória mas a solução dentro do regime tradicional será a inexibilidade me parece a única possível além daquele modelo tradicional embora existam algumas diferenças entre o credenciamento no regime tradicional e as contratações simultâneas pensemos que aqui eu tenho licitação eu vou definir quantos vencedores nós teremos no credenciamento eu tenho que abrir a todos eu vou deixar aberto a qualquer um que tenha condições de prestar aquele serviço isso pode gerar alguns desafios o que não falta em licitações são desafios desafios de compatibilização então pessoal com isso nós vemos algumas das das ferramentas espero que tenha demonstrado para vocês todas são ferramentas que vão poder ser utilizadas pelo gestor público na hora da da confecção do planejamento do seu objeto ele vai poder decidir olha nesse objeto aqui é interessante para mim utilizar contratações simultâneas ou nesse objeto é interessante para mim utilizar a contratação integrada ou não nesse objeto para mim vai ser importante como o meu projeto básico eu não utilizei contratação integrada e eu tenho dúvida se esse meu projeto básico está dando um cronograma mediano apenas e eu preciso desse hospital para o atendimento daquela comunidade carente eu preciso daquela escola para o atendimento daquela comunidade mais distante do município eu preciso disso com maior pressa possível então vou criar um 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 potencial plus remuneratório através da remuneração variável para tentar fomentar que empresas participem e ganhem a licitação e reduzam o preço da entrega desse o tempo da entrega desse hospital da entrega dessa escola pois com isso eu atendo mais o interesse público porque eu antecipo a prestação desse serviço à comunidade que dele precisa então percebam que essa é a grande característica do RDC é a flexibilidade na adoção de suas ferramentas mas o RDC ele além dessa flexibilidade em relação às ferramentas que eu posso criar que eu posso trazer para o meu para o meu procedimento licitatório para a construção do meu procedimento licitatório nessa construção também ele permite outras ferramentas agora mais envolvidas na minha opinião ao procedimento em si e à disputa ou critérios de julgamento primeiro das fases todos nós sabemos que uma marca no rito da lei 8666 é que a habilitação antecede a disputa de preços a disputa das propostas proposta técnica de preço ou proposta de preço necessariamente a habilitação antecede isso porque havia um raciocínio há um raciocínio tradicional de que era necessário o filtro da habilitação para que só disputassem as propostas empresas que tivessem realmente condições de prestar o serviço de fazer a obra de entregar o bem para a administração é por esse sentido que nós temos a habilitação sempre filtrando a disputa licitatória e nós temos até um problema em relação a isso porque a lei 8666 aponta lá no artigo 27 e seguintes os seus requisitos de habilitação regularidade fiscal técnica econômica e habilitação jurídica e acostumou-se nós ficamos com essa esse dogma de que esses requisitos devem ser sempre exigidos esquecendo ou ignorando que requisito de habilitação deve ser sempre visto de forma relativa porque ele tem que ter uma função requisito de habilitação ele tem uma função é garantir a prestação do contrato é garantir é dar garantia de acordo com o constituinte garantir a contratação então não tem sentido exigir requisito de habilitação em descompasso com aquilo que eu quero contratar por exemplo o dogma da regularidade fiscal nós sempre exigimos todos aqueles tributos para no certame para contratar com um determinado fornecedor e muitas vezes isso afasta tantas contratações menos onerosas tantas contratações menos onerosas e aí depois muitas vezes quando vão fazer a fiscalização a fiscalização da obra aí descobrem que a empresa subcontratou e que a empresa que foi subcontratada ofertava um valor bem mais baixo do que aquela que ganhou a licitação aí dizem puxa vida mas por que ela não participou da licitação porque ela não cumpria todos os requisitos de habilitação e nós utilizamos os requisitos de habilitação da lei que a lei impõe e a jurisprudência impõe então é preciso avançar para perceber que requisito de habilitação é sempre requisito relativo requisito relativo nós vamos tirar da central de compras uma das grandes empresas aéreas porque ela teve problema com CND em CNDT débito trabalhista o custo disso de perder e começar a contratar determinada passagem pelo dobro do preço nós vamos tirar empresa de telefonia ou como eu já vi em processo tirar a prestação dos correios do serviço não pode contratar os correios porque não tem CNDT porque tem débito trabalhista então os requisitos habilitatórios devem sempre ser vistos como requisitos relativos eles devem ser exigidos se servirem a boa seleção do certame se servirem a boa contratação se eles forem obstáculo a essa boa contratação eles não devem ser exigidos mas voltando a lei 8.000 então se caracteriza por essa passagem pelo filtro habilitatório para depois a disputa de preços veio o pregão e inverteu essa sequência o pregão justamente tem saúde tem o inverso nós temos primeiro a disputa de preços inclusive com empresas que não não tem condições ou não tem não atendem todas as condições de habilitação esse é um problema sério na prática do pregão eletrônico notadamente hoje em dia nós temos empresas todas elas disputando os preços e depois eu pego o primeiro classificado e vou analisar as suas condições de habilitação se ele não passar eu vou para o segundo classificado analisar suas condições de habilitação até chegar ao licitante declarado vencedor é uma lógica totalmente diferente da lei 8666 para muitas contratações essa inversão feita pelo pregão foi um grande avanço nós diminuímos muito muito o gargalo burocrático que era analisar a habilitação de todas as empresas que disputavam o certame e aí eu passo a me concentrar naqueles com melhor classificação mas já para outras pretensões contratuais essa essa lógica do pregão não é interessante para a administração pública porque sempre há uma zona se isenta na avaliação de alguns critérios de habilitação ou então sobretudo no critério de execuibilidade de preço e muitas vezes o custo dessa zona se isenta e a omissão da desclassificação e eu não culpo o pregoeiro porque ele não desclassifica porque senão ele vai levar uma representação na cor de contas possivelmente vai ser multado porque alguém pode interpretar que ele restringiu a competitividade que ele desclassificou buscando uma contratação mais cara então há sempre uma tendência a ser conservador na dúvida no dilema há uma tendência do pregoeiro não o culpo culpo o excesso de controle há uma tendência dele de ser conservador mesmo sabendo que isso pode dar problema na execução do contrato pela expertise que ele vem adquirindo muitas vezes ele sabe que isso pode dar problema no contrato e a gente precisa amadurecer isso essa questão do limite da segregação falamos muito em segregação de funções segregação de responsabilidades responsabilizar a comissão por problema no projeto básico de engenharia responsabilizar o pregoeiro por problema lá do termo de referência que foi enviado pelo setor requisitante me parece excesso e eu tenho muita preocupação com o excesso da responsabilização porque ela afasta homens bons desse ambiente licitatório que precisa muito de gente boa de gente decente de gente esforçada o excesso de responsabilização afasta bons quadros e não afasta os maus quadros porque para eles o custo compensa já que eles recebem outros tipos de financiamento para as suas práticas ilícitas então é importante proteger aquele que opera com as licitações restringindo obviamente as sanções as responsabilizações a quando há irregularidade quando há dolo quando há ilícito sob pena nós afastarmos bons agentes públicos dessa área e isso seria péssimo para o interesse público eu lembro quando eu entrei na AGU com um ano dois anos surgiu aquela discussão muito forte sobre a responsabilização do parecerista e lembro que ninguém queria trabalhar com licitações ninguém queria trabalhar com licitações e o prejuízo que há quando se afasta bons quadros desse ambiente sem dúvida é enorme mas voltando aqui as fases nós temos então na lei 8666 habilitação depois propostas nós temos na lei do pregão propostas e depois habilitação eu tenho certeza que essa essa lógica do pregão é muito interessante para muitas pretensões contratuais mas eu tenho a mesma certeza que para outras pretensões contratuais mesmo envolvendo serviços tidos hoje como comuns essa lógica do pregão não é boa ou pelo menos não é a melhor e gera outros problemas inclusive na execução contratual qual é o modelo do RDC? o modelo do RDC é flexível de acordo com a pretensão contratual eu posso usar uma lógica semelhante a do pregão com o primeiro disputa de preços e depois habilitação nos mesmos moldes basicamente da lei 10.520 ou se eu gestor que vou realizar a licitação pela minha expertise pela minha experiência em contratações e licitações do mesmo tipo perceber como mais adequado posso inverter as fases e aí cuidado que para o RDC inverter as fases é usar o regime da lei 8666 primeiro habilitação e depois disputa de preços mais uma característica da flexibilidade do regime diferenciado de contratações posso adotar uma lógica de sequência de fases idênticas ao pregão disputa de preços e depois habilitação ou posso decidir no meu edital por não realizar essa lógica mas realizar a lógica semelhante a da lei 8666 com primeiro habilitação de todos os licitantes e disputa de preço daqueles que forem habilitados mais uma marca da flexibilidade do RDC em relação a publicidade o RDC também mistura um pouco mistura um pouco da lógica do pregão com a lógica da lei 8666 obviamente que não dava para ter a mesma regra simples da lei do pregão sobre simplicidade sobre publicidade porque o regime diferenciado de contratações envolve um leque maior de pretensões contratuais desde mais simples a mais complexas que justamente essa característica de flexibilidade do RDC permite que seja utilizada em contratações simples aquisições simples aquisições de bens comuns simples como também para mega obras relacionadas a mega empreendimentos então realmente o tempo de publicidade do regime diferenciado de contratações os prazos de publicidade mínimos entre o edital e a sessão certamente teriam que ter diferenciações de acordo com esses modelos essas contratações mas uma novidade interessante no RDC é que ele permite e eu acho que ele foi muito tímido aqui ele titubeou demais ele permite que até um determinado patamar 80 mil ou 150 mil no caso de obras você possa ter uma publicação apenas na página do órgão abandone então a publicação no diário oficial eu acho essa medida muito interessante eu só achei tímida eu acho que isso poderia ser até sei lá 800 mil reais porque a verdade é que a publicação na internet a publicidade na internet é muito mais efetiva do que a no diário oficial tanto para os licitantes que hoje já recebem e-mail sobre determinada licitação quando o edital é publicado quando eles estão cadastrados como também para o controle social porque aí o próprio morador daquela cidade o vereador da oposição o vereador da situação podem ter conhecimento daquela licitação e acompanhar ter conhecimento daquele contrato e acompanhar a internet é um ambiente de publicidade muito mais eficiente do que os nossos diários oficiais e essa para mim foi um avanço do RDC o RDC também possui alguns critérios de julgamento nós vamos falar sobre eles mais adiante hoje à tarde sobre alguns polêmicos mas basicamente são os mesmos critérios ou o mesmo modelo de critérios da lei 8666 que chama lá na nosso regime tradicional são chamados de tipos de licitação mas aqui nós vamos ter também menor preço menor preço pelo maior desconto com a observação que a lei do RDC expressamente estabelece expressamente estabelece de que o menor preço pelo maior desconto vai ser definido através de desconto linear através de desconto linear já que havia uma certa insegurança já que a jurisprudência do TCU tinha certa crítica ao desconto linear porque e realmente ocorre isso quando se estabelece um desconto linear para diversos itens a tendência é que em determinado item você o fornecedor vai dar um desconto menor do que ele poderia dar se ele apresentasse descontos autônomos para cada item vamos tentar ilustrar pessoal eu tenho uma licitação com 50 itens se eu obrigar o fornecedor estabelecer um desconto linear tem alguns itens dessa planilha que ele consegue 10% junto ao seu fornecedor para outros ele consegue 4% a tendência é que no desconto linear ele vai me oferecer 5 ou 6% se fosse o desconto separado por item naqueles que ele conhece o maior que ele consegue o maior desconto eu faria ele ele faria apresentaria para a administração também o maior desconto e essa é uma preocupação do TCU que o desconto linear não acabe falseando o ganho junto ao fornecedor sou viciado mas não tanto assim obrigado obrigado mas café eu vou ficar com toque aqui pessoal muito obrigado viu é então o desconto linear pode gera esse risco por outro lado ele gera vários benefícios inclusive em relação ao controle dos jogos de planilha me parece que ele é mais seguro para quem opera a licitação para quem realiza a licitação o RDC então evita essa discussão que existia sobre adotar ou não desconto linear ele evita essa discussão e estabelece sim que a aplicação do menor preço pelo maior desconto deve se dar através de desconto linear mas o critério de julgamento temos também a técnica e preço no RDC repetindo mais ou menos o que nós tínhamos na lei 866 mas talvez o critério que vai gerar um maior debate maior debate e esse nós vamos tratar como tema polêmico hoje à tarde é o de maior retorno econômico é o critério de maior retorno econômico pouco falado pela doutrina pouco falado pela regulamentação mas permite que a administração licite para redução de seu gasto em relação a determinada atividade licite e ofereça a um particular assumir aquela atividade sobre a promessa de redução do meu custeio redução da minha despesa para custeio daquela atividade da minha despesa com aquela atividade esse modelo que é pouco falado pela doutrina pouco tratado pela regulamentação ele pode ser uma boa saída para a terceirização de algumas atividades e aí nós vamos ter um fortalecimento vamos falar um pouquinho hoje à tarde sobre isso um acentuamento uma acentuação da discussão sobre o que gestão vai poder ser terceirizado pela administração pública através desse certame licitatório porque a ideia por exemplo é se a administração pública gasta tanto para administrar determinado imóvel ela vai licitar para uma empresa para que ela ofereça uma proposta prometendo reduzir a minha despesa com aquela gestão e caso ela reduza aquela gestão ela vai receber um valor X um valor X é terceirização de gestão é terceirização de atividade e vai ser necessário e vai ser necessário discutir uma discussão aprofundada dentro do poder público sobre quais os limites para essa terceirização para essa delegação temos também no RDC critérios de desempate específicos que podem ser utilizados entre eles um que envolve muito interessante que envolve o histórico da empresa no fornecimento com a administração pública ora nesse momento talvez isso não seja algo muito operacional mas certamente no futuro com a informatização isso pode ser um critério muito interessante para desempate entre propostas o histórico daquela empresa no fornecimento com a administração pública priorizando então e isso seria muito útil em relação a terceirização de serviços por exemplo com dedicação exclusiva ao mão de obra priorizando aquelas empresas que no seu histórico de contratações não tem aplicação de sanções ou não tem histórico de irregularidades junto à administração pública pode ser um interessante critério de desempate para adoção nas licitações do RDC outro ponto em relação ao RDC aqui em procedimento tem a ver com os recursos e aí me parece que a legislação precisa de um certo aprimoramento quando utiliza a lógica de fases parecida semelhante a do pregão o RDC usa uma lógica recursal semelhante a do pregão quando utilizam a lógica de sequência de fase semelhante a da lei 8666 quando eu falo lógica do pregão tá pessoal é aquela unicidade recursal após a declaração do vencedor em que os fornecedores só tem aquele momento para recorrer de todos os problemas identificados durante o certame licitatório quando eu utilizo no RDC uma lógica de sequência de fase semelhante a da lei 8666 bar 93 a lógica recursal se assemelha também a da lei 8666 bar 93 com vários momentos para apresentação de recursos com vários momentos para apresentação de recursos talvez a grande diferença é porque aqui no RDC o prazo de contrarrazões assim como na lei do pregão já se dá automaticamente após o fim do prazo para apresentação de recursos pulou aí o modo de disputas o modo eu até já falei um pouco o modo de disputa é porque mas boa observação eu fui rápido nela porque eu estou vendo foi na hora que eu vi a plaquinha do tempo mas o RDC além dos modos de ah não perdão o modo de disputa perfeito obrigado pulei mesmo pulei mesmo obrigado seu nome? Janilson obrigado viu modo de disputa o RDC além de permitir a alteração da lógica de fases como ocorre usando ou o modelo do pregão ou o modelo da lei 8666 de forma flexível ele permite também que o edital opte por determinado modo de disputa modo de disputa aberto modo de disputa fechado ou modo de disputa combinado o modo de disputa aberto é semelhante ao pregão fazendo uma comparação são os lances do pregão em que os licitantes vão apresentando lances sequenciais reduzindo sua proposta modo de disputa fechado é aquele semelhante a uma concorrência em que todos eles já apresentam sua proposta fechada e é essa que vai valer e é essa que vai valer para fins de classificação e permite também o RDC o modo de disputa combinado em que eu posso por exemplo fazer fechado aberto ou aberto fechado o aberto fechado eu teria lances e findo o prazo dos lances eu pegaria os melhores classificados e daria oportunidade para eles apresentarem propostas fechadas mais refletidas analisando melhor suas planilhas de preço modo de disputa fechado ou aberto é o inverso as empresas apresentam e lembra muito o pregão presencial as empresas apresentam suas propostas fechadas e aquelas com melhor classificação são convidadas a apresentar lances sequenciais novamente aqui eu tenho pelo menos quatro opções de disputa que vão ser utilizadas de forma flexível de acordo com a minha pretensão contratual para algumas contratações sobretudo se eu utilizo o RDC eletrônico talvez não seja interessante fazer o sistema fechado aberto talvez não seja interessante fazer o sistema fechado aberto porque pode ser se eu utilizar uma lógica sobretudo do pregão em que eu ainda não tive o filtro da habilitação pode ser que eu chame para disputa de lances empresas que posteriormente não vão ter condições de atendimento aos requisitos de habilitação mas isso vai ser a prática que vai apontar essa solução se eu já uso o filtro da habilitação de repente é interessante utilizar essa lógica fechada aberta porque eu obrigo as empresas a já reduzir o seu preço na proposta fechada para poder disputar os lances porque há um pensamento comum que são os lances o grande o grande fator de sucesso da redução de preços do pregão e na minha opinião isso não é uma verdade absoluta eu lembro alguns anos atrás eu estava vendo uma das primeiras edições do pregão o livro pregão eletrônico do autor Joel Niebu e ele fazia essa crítica ele tinha uma crítica ferrenha ao pregão tinha sido um pouco depois da lei esse livro dele fazia críticas ferrenhas aos lances no pregão e eu achei interessante até no meu livro eu fiz as anotações sobre essas críticas do doutor Joel e um tempo depois eu estava sentado numa lanchonete lá em João Pessoa estava de férias estava sentado na bodega do Tião fazer propaganda para o meu amigo para o meu amigo Tião sei que ele não está assistindo a Dainab não é a área dele o vídeo do Dainab mas eu estava lá sentado e chegou um indivíduo e disse olha tudo bem você é Rony e tal será que você gosta de licitação está escrevendo sobre isso da aula sou curioso eu gosto é um tema que eu tenho certa afeição você poderia me tirar uma dúvida que eu vou participar de uma licitação amanhã pode claro você tem experiência na área de licitação eu disse rapaz não tenho não é a primeira mas eu estou sabendo já é simples tá bom é bom ter uma certa experiência licitação mas tudo bem pode você estar eu comendo meu sanduíche ele começou a conversar olha eu estava vendo aqui que é sobre um tal de pregão sobre um tal de pregão eu já vi que essa consulta vai demorar traz um suco aqui e ele começou a tirar dúvidas perguntando eu expliquei como era o procedimento e quando eu estava explicando como era todo o procedimento e estava chegando ao momento da fase de lances e a disputa a primeira coisa que ele não, para aí pegou o telefone e começou a ligar para o contador sócio não sei ele disse então o que foi que houve ele disse não, estou ligando para mudar minha proposta eu disse por quê? ele disse não, porque eu vi que o ano passado o menor preço foi 40 chutando o preço obviamente que eu não me lembro 45 reais e eu estou indo com a proposta muito mais baixa de 25, 28 então eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar minha proposta para 38 e se for o caso nos lances eu reduzo para o meu preço final aí eu lembrei do Joel é verdade Joel é verdade a empresa sabe em tese uma empresa responsável ela sabe qual é o seu menor preço de proposta e a verdade é que o lance no pregão eletrônico ela permite que ela vá com o preço de proposta mais alto para chegar ao seu preço de proposta real nos lances e é interessante realmente que o mínimo que ela desce é para o seu preço de proposta real refletido o menor custo possível para ela porque quando ela desce abaixo desse patamar normalmente eu tenho problema de execução contratual porque ela apresentou uma proposta inexecuível e vai gerar problema para o gestor do contrato pelo não cumprimento das suas obrigações contratuais então a vantagem não é o lance as grandes vantagens do pregão tem muito mais a ver com a atuação do pregoeiro com o certame eletrônico que aumentou a competitividade e com a inversão de fases além de outras vantagens de simplificação do procedimento mas esses modos de disputa então que o RDC me permitem vão fazer com que o gestor o operador da licitação com base na sua experiência possa optar por adotar por exemplo o regime para um determinado certame o regime combinado aberto fechado para uma mesma licitação que há dois anos atrás ele utilizou o regime aberto simplesmente aberto por que? porque ele identifica que o aberto fechado vai trazer vantagens pela leitura dele daquele mercado concorrencial ou fechado aberto porque ele acha percebe que é interessante obrigar as empresas a já chegar perto do seu menor preço antes de entrar na disputa de lance para já diminuir um pouco dessa gordura de proposta inicial que muitas vezes é comum no pregão eletrônico então esses modos de disputa mostram também demonstram a flexibilidade do regime diferenciado de contratações e permitem adoções diferentes de acordo com a determinada pretensão contratual outro ponto do RDC e aqui a gente sai um pouquinho do procedimento propriamente dito e vai para os chamados procedimentos auxiliares só um minutinho aqui para botar água para o pessoal que está assistindo em casa eu vou sumir um pouquinho mas já volto não, nem precisava levantar amigo obrigado voltei já os procedimentos auxiliares e o RDC em carta de forma muito tecnicamente muito correta para mim esses procedimentos de forma apartada como eles devem ser porque eles são na verdade procedimentos que podem servir a diversos certames essa é a grande característica dos procedimentos auxiliares é que são ferramentas são instrumentos que não servem a uma única licitação mas podem servir a diversas pretensões contratuais diversas pretensões contratuais essas ferramentas podem servir para diversos órgãos atenderem resolverem seus problemas de contratação e aí o RDC cita três procedimentos auxiliares a chamada pré-qualificação permanente o cadastramento o sistema de registro de preço e o seu catálogo eletrônico o catálogo eletrônico é uma ferramenta interessante de informática vai ser ele é gerenciado inclusive pela SLTI do Cristiano e a ideia é reunir no catálogo eletrônico um repositório de boas experiências da administração pública nós teríamos então ali os editais a AGU tem um trabalho interessante de editais padronizados nós podemos trazer os editais padronizados da AGU para o catálogo eletrônico para que todo órgão que tenha interesse em realizar uma pretensão uma licitação compatível com aquela pretensão contratual adote aquele modelo de edital nós podemos ter tido nós podemos ter tido uma experiência interessante para a construção de um hospital universitário ou de um novo centro universitário lá no Espírito Santo lá em Vitória ou lá no interior nas Y no interior e aí eles repassam essa informação através olha o nosso projeto básico ou o nosso anteprojeto de engenharia foi assim funcionou como experiências que vão ser compartilhadas e esse compartilhamento de boas experiências é fundamental eles já acontecem na rede eles já acontecem porque aqueles que atuam em licitações vão para eventos vão para grandes eventos fazem seu network trocam e-mail e começam entre órgãos a repassar informações a trocar experiências whatsapp na lei 866 não tinha whatsapp hoje ninguém vive sem whatsapp ou ninguém vive com whatsapp não se consegue viver com whatsapp às vezes também mas você já tem essa troca de experiência a ideia do catálogo eletrônico é ter um ambiente estatal institucional em que essas boas experiências vão ser compartilhadas bons anteprojetos bons projetos básicos bons editais boas descrições bons termos de referência e podem ser compartilhados para o uso de diversas pretensões contratuais de diversos órgãos temos também o sistema de registro de preço um procedimento auxiliar que nós já adotamos no pregão já adotamos na concorrência pelo regime da lei 8666 e que pode ser adotado também no RDC o sistema de registro de preço aquele procedimento auxiliar em que você não busca selecionar um contratado mas você busca selecionar um fornecedor que vai ser registrado em ata e aquele preço registrado em ata vai permitir contratações tanto pelo órgão licitante como por aqueles que compartilharam com ele o certame os chamados os chamados órgãos participantes ou mesmo por licitantes que sequer participaram daquela licitação por órgãos que sequer participaram daquela licitação os órgãos não participantes carona ou cunhado aqueles que não participaram do certame mas vão aproveitar do resultado registrado na ata e isso tem um potencial uma utilização potencial fantástica pela administração pública o registro de preço é uma das melhores ferramentas que nós temos hoje nas licitações justamente porque ele permite que um único certame possa servir a milhares milhares pode ser exagero a centenas de órgãos centenas de órgãos poderiam ser milhares poderiam ser milhares nosso país é muito fértil em municípios centenas ou milhares de licitações vão ser trocadas por um único certame com muito maior facilidade de controle com grande ganho de economia de escala com grande redução do custo burocrático do certame licitatório grande redução do custo burocrático do certame licitatório sem falar no exponencial aumento da eficiência porque você evita vários gargalos burocráticos que impedem que muitos convênios sejam efetivos efetivados por quê? porque se quer controlar aqui da esplanada licitações da prefeitura de Itapororoca lá no interior da Paraíba e não é possível não dá isso não funciona isso não funciona então o registro de preço é uma ferramenta interessantíssima que tem um potencial ainda ser explorado nas licitações públicas mas tem que vencer alguns dogmas alguns medos para a sua adoção no RDC um dos dogmas foram vencidos que é a utilização do registro de preço para a obra e eu desde da segunda edição do Leis Comentadas há muito tempo atrás eu já defendia que é possível sim registro de preço para a obra que eu fico só imaginando olha vem cá calçamento de rua é obra eu não posso usar registro de preço aqui por quê? por quê? eu não consigo me satisfazer com esse dogma por que eu não posso? por que eu posso usar para determinado serviço de engenharia e não posso usar aqui? por que eu não posso? e eu defendia já que ora a lei só fala em registro de preço para aquisição se nós formos usar a interpretação restritiva então não cabe para serviço ah mas o decreto ampliou para serviço não é o decreto que vai definir a não ser que ele tivesse restringido a utilização para obras e aí haveria uma ordem hierárquica para os gestores subordinados de que não poderia como a gente tem no pregão para obra não é a lei do pregão que impede o pregão para obra é o regulamento federal que estabeleceu uma ordem hierárquica de não deve-se utilizar pregão para obra não foi a lei como nós não temos essa restrição no decreto eu não vejo nenhum problema para mesmo na lei 8666 para que determinadas obras padronizadas de baixa complexidade permitam a adoção do registro de preço saúde pode ser calçada no Morro de São Paulo pode ser calçada aqui em Brasília concordo onde eu tenho a fábrica de cimã do lado entendeu? concordo seu nome Ricardo Ricardo fez uma observação para o pessoal que está em casa mas os custos são diferentes em Morro de São Paulo o custo é um pouco mais alto ou aqui ou em outra cidade numa cidade mais interior sem dúvida sem dúvida são diferentes mas primeiro a gente tem que não confundir o registro de preço com muito da crítica do registro de preço se dá por conta da adesão os desvirtuamentos da adesão geraram muitas restrições ao registro de preço muitas vezes o órgão pode fazer registro de preço independente da adesão para resolver uma questão dele eu defendo inclusive que aquele rol previsto lá no decreto é exemplificativo não há por que ele ser restritivo a prática pode me permitir me trazer uma situação em que o registro de preço é interessante por exemplo ausência de disponibilidade de recursos e não está lá e é uma característica do registro de preço ele não obriga a ter a disponibilidade de recursos para realizar a licitação e não está lá descrito entre as possibilidades de adoção do registro de preço embora seja uma característica dele não ter disponibilidade de recursos mas para essa solução mesmo que eu queira utilizar para permitir adesões para permitir que outros órgãos em locais totalmente distantes participem dessa minha licitação como participante mesmo nessa hipótese eu tenho uma solução eu posso como o FNDE faz eu posso pegar o meu ou até por uma questão fornecedor fica muito caro para mim se eu tenho locais tão distantes escolher um único fornecedor então eu posso como o próprio regulamento permite eu posso dividir a minha pretensão contratual em grupos ou lotes na verdade grupos são aglutinações do item eu dividiria em lotes que são a divisão de um item então eu tenho um único item por exemplo calçamento nessa característica de forma padronizada e eu posso ter itens de licitações tanto em Santa Catarina como na Bahia como em Pernambuco como na Paraíba em tese são fornecedores locais que vão ganhar esse certame público com aqueles custos daquele local daquela região então o registro de peso me permite a adoção dessa técnica de dividir o item em lotes é bem interessante há muita confusão na expressão lote e grupo mas quando a gente analisa o decreto do registro de preço ele diz muito claramente que lote é a divisão do item é o itinho costumo brincar que é o itinho e grupo é a aglutinação de diversos itens como por economia de escala ou por gestão do contrato eu decido reunir diversos itens numa única disputa então aí eu tenho um grupo mas o registro de preço é interessante e como eu estava falando no RDC ele vence um dos dogmas que é admitir admitir-se para obras embora nós não temos e temos uma jurisprudência quase que consolidada contrária sob o do TCC o contrário a adoção do registro de preço para obras na lei 8666 no RDC o decreto permite expressamente a adoção do registro de preço para obras e o Tribunal de Contas da União já admitiu inclusive essa regra regulamentar e vejam interessante é a mesma ferramenta mas nós podemos utilizá-la para obra na modalidade RDC e não podemos utilizá-la para obra pelo menos por enquanto na modalidade concorrência obviamente que não é qualquer obra repito obras simples característica padronizada nós podemos falar o calçamento tem se utilizado para a construção de escolas obviamente que isso requer também técnica na definição da licitação o FNDE padroniza o que pode na construção de escola e aquilo que é flexível que vai mudar por exemplo o preparo do terreno fica por conta do órgão conveniente mas é uma solução muito interessante pessoal muito inteligente para tentar resolver um problema seríssimo que era a locação transferência de recursos federais para a construção de escolas que no modelo tradicional de convênios não funcionava não funcionava por vários gargalos criados na nossa administração pois bem então o sistema de registro de preço é um outro procedimento auxiliar utilizado também no RDC e a sua principal característica de diferença existem algumas outras diferenças pontuais mas a principal sem dúvida é a permissão de adoção do registro de preço para obras no RDC algo que já vem sendo utilizado pela administração pública federal com inclusive chancela aceitação por parte do tribunal de contas da união que tem exigido contudo que essas obras que utilizam o registro de preço guardem certa característica de padronização para que possam ser efetivadas um outro procedimento auxiliar é o cadastramento que lembra o nosso SICAF que lembra basicamente o nosso SICAF então não há muita novidade aqui no cadastramento mas ele é percebido claramente como um procedimento auxiliar por quê? porque esse cadastramento pode servir para que uma empresa cadastrada utilize-o para diversas o atendimento de diversas pretensões contratuais se faz o cadastramento uma única vez se faz uma análise daqueles requisitos que são na prática requisitos de habilitação do fornecedor uma única vez e a sua certificação vai servir para diversos certames diversas licitações há muito de ganho de eficiência em relação a um modelo tradicional antes de nós termos esses sistemas informatizados em que a cada certame o fornecedor tinha que apresentar a documentação a administração pública tinha que analisar esta documentação e essa mesma lógica do cadastramento é refletida na chamada pré-qualificação permanente que nós vamos ver também um pouco hoje à tarde que nós vamos ver um pouco hoje à tarde e que repete e que repete essa ideia do cadastramento de eu centralizar essa análise também uma análise de habilitação em um único momento em um único momento conferir um certificado a empresa habilitada a empresa habilitada e esse certificado podendo ser utilizado por essa empresa em diversos certames a economia de custos para a administração pública que analisa aquela documentação uma única vez e certifica a empresa a economia também para a empresa que passa por esse custo apenas uma vez e se espera transfira essa redução de custos para as suas propostas nas licitações públicas além obviamente de redução do custo ampliação da segurança jurídica e alguns outros benefícios que essa pré-qualificação permanente pode gerar que essa pré-qualificação permanente pode gerar nós vamos falar um pouco mais sobre ela à tarde porque ela também é um dos temas tidos como polêmicos do regime diferenciado de contratações inclusive questionado a nível de ação direta de inconstitucionalidade o grande motivo e aqui já antecipando da crítica a pré-qualificação permanente é porque no RDC se admite que nas hipóteses de pré-qualificação permanente total a pré-qualificação permanente normalmente envolve a aferição da habilitação técnica no caso da pré-qualificação permanente total em que todos os requisitos de habilitação técnica já são avaliados na pré-qualificação permanente o edital pode prever que os certames posteriores só participarão dos certames posteriores aqueles pré-qualificados e aí a discussão de que haveria então inconstitucionalidade pela restrição que isso causaria a competitividade o que se ignora é que a pré-qualificação é permanente então todo o tempo aquele que tiver interesse em participar da licitação deve buscar pode buscar a sua pré-qualificação apresentando os documentos pertinentes da mesma forma que se eu tenho uma empresa sair um edital há 20 dias eu perdi o prazo da licitação eu não posso tentar atravessar uma proposta no meio do certame porque eu já perdi o prazo para apresentação de proposta a pré-qualificação permanente ela vai estar aberta todo o tempo basta que a empresa traga os documentos para conseguir a sua certificação então conseguirá participar dos certames posteriores só não poderá voltar no tempo e participar de certames para os quais ela não foi habilitada regras aplicáveis aos contratos do RDC e aí o RDC fala muito pouco sobre contratos administrativos saúde só as mulheres agora estão os homens também virando a epidemia regras aplicáveis aos contratos do RDC o RDC fala muito pouco sobre contratos lembrando que em relação a contratos há uma aplicação subsidiária da lei 866693 essa talvez seja uma das piores partes do RDC 8666 tem muito que avançar em relação aos contratos administrativos espero que nessa nova lei de licitações isso seja alcançado há algumas atualizações que nós precisamos nós vimos que os recentes escândalos nos depoimentos quem acompanhou um pouco dos depoimentos dos chamados delatores tem muito a ver com o poder da administração e algumas em algumas atividades da relação contratual tem muito a ver com alguns problemas que acabam descambando para desvios mas em relação aos contratos o RDC tem três pontos que merecem ser suscitados aqui em relação a prazos contratuais ele permite a adoção da lei 8666 até porque o seu regramento de prazo contratual não é interessante é falho por exemplo ele limita os serviços a vigência a existência da APO sendo que hoje o RDC já não é mais transitório em tese ele pode ultrapassar aquela autoridade olímpica autoridade olímpica então prazos contratuais no RDC eles possuem uma grande lacuna são bem falhos e permite a aplicação subsidiária da lei 8666 que também é falha e no final a gente não avançou muito nisso não não avançamos muito nesse ponto o ideal é apenas e aqui é essa é a sugestão é que quando estiverem tratando de contratos de confecção de editais e contratos relacionados ao RDC tentem fazer a opção entre os dois regimes aquele que tiver aquele que for mais adequado com todas as suas limitações a sua contratação mas as duas grandes os dois pontos de maior interesse em relação aos contratos tem a ver com as possibilidades de solução para um problema muito comum notadamente nas licitações decorrentes do pregão eletrônico que são as frustrações contratuais da administração pública aquela situação é que a administração pública realiza o contrato chega ao vencedor mas durante a execução do contrato não dá certo ou porque o contratado abandonou a execução contratual ou porque ele cometeu irregularidade e foi sancionado praticou inexecução deixou de ter as condições de habilitação durante a execução isso impede a continuidade do contrato e no nosso regime tradicional nós temos uma uma solução para isso ou chorar e licitar tudo de novo ou tentar contratar sem licitação e aí normalmente o instrumento dispositivo é utilizado é aquele que permite a chamada a contratação direta de remanescente esse mesmo problema também ocorre na licitação mas ainda no pregão e aí é uma coisa muito característica do pregão eletrônico que é aquele indivíduo que ganha a licitação no pregão eletrônico ganha a licitação no pregão eletrônico e quando o pregoeiro convoca para que ele apresente a sua documentação de habilitação dá um arrependimento nele ele se arrepende ele pede para não ser mais contratado ou começa a mandar a documentação com lacunas falhas aquilo que a jurisprudência começou a chamar de novo coelho começou a chamar de novo coelho o que na verdade possivelmente é conluio entre licitantes após o resultado da disputa porque o sistema comete na minha opinião o equívoco de abrir a ordem de classificação após a declaração do vencedor e nada obstante a declaração de proposta independente o mercado se comunica e aí nessa comunicação muitas vezes um fica tentado a sair do certame para obrigado sair do certame para beneficiar o próximo classificado soluções para isso sancionamento e é isso que o tribunal de contas da união tem exigido sancionamento desse licitante porque eu vou criar um ônus tão grande por essa desistência que eles vão em tese gerar um risco enorme um custo enorme para esse tipo de acordo diminuindo a sua incidência que hoje é muito forte notadamente no pregão eletrônico e qual é a solução no regime tradicional quando ocorre isso o licitante o adjudicatário na hora de quando ele é chamado a firmar a contratação frustra a expectativa do gestor da administração pública e não quer assinar o contrato na lei 8666 só tem uma solução chamar o segundo colocado e convidá-lo para assinar com muito carinho o gestor público chama o segundo colocado para conversar ele já é recebido com flores um atendimento por favor porque você vai tentar convencê-lo a contratar por um preço mais baixo que o dele possivelmente um preço inexequível porque senão o indivíduo não tinha desistido então você tem que usar toda a persuasão para que aquele segundo classificado vá lá e assine o contrato naquele preço mais baixo do que o que ele apresentou como seu mínimo e isso dificilmente acontece no pregão a lei ainda permite que o pregoeiro chame o segundo colocado e tente negociar para reduzir esse preço que é para mim uma grande evolução lógica do raciocínio gerencial do pregão que confia o pregoeiro esse tipo de competência de negociar para tentar reduzir o preço só que é um problema pode ser que o fornecedor não reduza esse preço ele não reduza o seu preço pelo menos não ao preço do primeiro classificado embora seja possível contratá-lo nessa condição isso gera já uma sensibilidade um problema um risco na gestão do certame ao menos ao pregoeiro por isso que nesses casos é essencial abrir o processo sancionatório para sancionar aquele adjudicatário que frustra a contratação mas essa é a única solução no RDC ele muda a regra da convocação do licitante remanescente em relação ao que temos na concorrência o que é que o RDC diz eu vou chamar o segundo colocado para contratá-lo no preço do primeiro se ele não aceitar eu vou ao terceiro colocado para contratá-lo no preço do primeiro se ele não aceitar eu vou seguindo a ordem de classificação para tentar contratar algum dos fornecedores dos licitantes dessa ordem de classificação no preço do primeiro e se nenhum deles aceitar essa nossa proposição eu vou chamar voltar àquela ordem de classificação convocar o segundo classificado mas agora no preço dele e agora se ele não aceitar também vai ser sancionado então muda um pouquinho o regramento da convocação do licitante remanescente na dispensa de remanescente o RDC é ainda mais radical até porque na dispensa de remanescente é é é é o convencimento é mais difícil porque a empresa muitas vezes vai ter vai ter diversos custos para a continuidade é é daquela obra daquele empreendimento daquele serviço e ela tem dificuldade inclusive em colocar isso na hora da do início da execução contratual com o órgão público porque para o órgão público ele teria que pagar duas vezes determinados custos como custos de instalação né então o que que o RDC diz o que que o RDC diz ele diz que no caso de contratar é contratação de dispensa de remanescente eu já vou no segundo classificado e contrato no preço dele então vejam vejam como é radical a mudança na lei 8666 eu vou para o segundo colocado e tento convencê-lo a continuar aquele contrato no preço do indivíduo que frustrou a contratação contratual o que é algo difícil no RDC eu vou no segundo colocado que tem um preço mais alto do que aquele que está frustrando a execução contratual e vou contratá-lo no seu preço dentro perfeito dentro da estimativa mas ótima observação teu nome Fátima essa observação que Fátima fez é muito interessante para quem está em casa ela fez a observação tendo que respeitar de qualquer forma a estimativa de custo utilizada na licitação sem dúvida e o RDC com razão coloca sempre essa preocupação aqui na remuneração variável na remuneração variável que nós falamos agora há pouco vai ter o plus remuneratório haverá o plus remuneratório mas sempre respeitando o teto de estimativa de custo da licitação mas tá tá o teto de custo o teto de custo boa interessante observação para quem está em casa penso até a partir de agora pessoal para a gente segurar um pouco já está acabando acho que é o penúltimo slide já já a gente vai para as perguntas mas é uma pergunta muito interessante seu nome Luitgaard muito interessante o questionamento dele na verdade é uma observação não um questionamento mas uma observação que é o fato de que empresas sancionadas com o impedimento do licitar é uma das sanções uma sanção prevista na lei do pregão que tem como característica restringir o direito justamente de participar da licitação ou de ser contratado e elas estão ainda participando dos certames públicos na hora que o pregoeiro está finalizando o certame que ele identifica isso não posso contratar com você isso é uma questão mais de sistema em tese essas empresas não deveriam participar da licitação não deveriam participar da licitação porque o que está restrito não é só o direito de ser contratado é o direito de participar da licitação mas é algo que é do sistema em tese presencialmente num certame presencial pode ser impedido que essa empresa participe da continuidade do certame já desde o início com relação ao certame virtual quem vai ter que fazer isso será o sistema identificando a restrição e impedindo-a de participar do certame mas essa sim juridicamente é a solução até porque a participação dela no certame desvirtua a competitividade por exemplo ela pode induzir uma falsa redução de preços porque ela não vai ter condições de ser contratada interessante observação cabe é interessante tivesse alguém da SLTI para fazer esse registro porque em tese é algo que o sistema deveria obrigatoriamente fazer porque juridicamente a restrição é tanto ao direito de ser contratado como ao direito de disputar a licitação mas vejam como é radical essa mudança do RDC em relação a contratação de dispensa por dispensa do remanescente você vai no segundo colocado e já contrata dentro do seu preço por que isso pessoal? os pessimistas dizem ah isso é para favorecer a corrupção que vai contratar preços mais caros mas na verdade é porque na prática contratar esse segundo colocado tentar resgatar aquele segundo colocado de um certame que já ocorreu sei lá seis meses um ano e tentar fazer com que ele assuma aquela contratação porque abrir um certame licitatório gerar certamente um grande prejuízo o tempo da obra parada do serviço parado para retornar e recompor com custo muito mais alto fazer com que ele assuma essa licitação no preço do primeiro é quase que impossível é muito difícil é muito difícil é muito difícil de forma que o RDC tenta apontar uma solução para a dispensa de remanescente obviamente que em alguns casos concretos isso vai aparentar em algumas situações desvios pode parecer por exemplo que aquela empresa frustrou a execução contratual justamente para permitir a contratação de um segundo colocado com preço 30% maior 25% maior e isso vai gerar com certeza o alerta pelos órgãos de controle o problema o problema é que essas situações concretas em que há possível desvio há indício de desvio ou quem sabe talvez tenha ocorrido desvio elas não podem servir como paradigma para a solução de todas as outras soluções que geram enormes prejuízos justamente pela perda do que foi executado e início de uma nova licitação com custos altíssimos para a administração pública talvez a solução para isso seja justamente incrementar o exercício do poder sancionatório já que sancionando primeiro garantindo o sancionamento daquele que frustrou a execução contratual eu gero um risco maior um custo maior para evitar esse tipo de conluio e por fim já que a gente falou em sanções a questão das sanções no RDC e aqui é um ponto em que para mim também a falha na regulamentação inclusive houve uma talvez até eu incluo já que eu vi que sanções chamou a atenção aqui de alguns espectadores eu incluo dentro do tema polêmicos hoje é um tema que eu particularmente gosto muito sanções administrativas as sanções no RDC ela o regramento produziu uma mescla que eu não achei interessante eu não achei muito interessante ele repete o regramento da lei do pregão esquecendo a sanção advertência prevendo apenas a sanção multa como na lei 8666 e a sanção impedimento de licitar que na prática é uma miscelânea da declaração de inidoneidade com a suspensão é um mix dessas duas sanções ele adota um regime sancionatório da lei do pregão que o impedimento gera como efeito colateral o discredenciamento comete uma tecnia que fala discredenciamento do cadastramento dos entes federativos federativos que compõem a APO como se apenas entes federativos que compõem a APO participassem de licitações no RDC isso não ocorre desde o início desde o início muito mais hoje com a expansão das pretensões contratuais mas talvez a maior tecnia do regime sancionatório do RDC tenha sido a previsão expressa de aplicação da lei 866 do regramento sancionatório da lei 866 porque ele cria então a miscelânea de dois regimes que eram substitutivos porque o regime sancionatório da lei do pregão eu não tenho a menor dúvida foi uma substituição ao regime da lei 866 não é à toa que ela não fala em advertência que como sanção é inútil não é à toa que ele mantém a multa no mesmo regramento previsto na lei 866 tendo que ter sua descrição no edital ou no contrato sua previsão no edital ou no contrato não é à toa que ele cria uma sanção impedimento que tem uma amplitude maior que a suspensão mas que diferentemente da declaração de inidoneidade permite desconcentração de competência para que o sancionamento seja eficiente então era um regime substitutivo o RDC decidiu colocar todos eles para aplicação conjunta e entre os sujeitos passivos os ilícitos administrativos por exemplo do sancionamento do RDC está lá e na execução do contrato parcial ou total do contrato que é justamente o ilícito administrativo da lei 866 notadamente no artigo 87 de maneira que para mim o regramento sancionatório do RDC talvez tenha sido pouco refletido tenha sido uma opção de manter os dois regimes para que eles sejam aplicados mas tecnicamente não foi interessante e ele perde também uma grande riqueza pouco percebida inclusive pela doutrina do regime sancionatório do pregão que o pregão não limita o sujeito passivo ao licitante ou ao contratado quem lembra a redação do artigo 7 da lei 10.520 ele fala quem quem praticar todos aqueles ilícitos administrativos comportar-se de forma inidônea não apresentar a documentação exigida enfim apresenta vários ilícitos tanto na relação contratual como no procedimento licitatório mas ele não fala não restringe a licitante ou a contratado ele fala quem eu costumo brincar seja pessoa jurídica física ou cítrica quem praticar qualquer um daqueles ilícitos pode ser sancionado pela administração há uma amplitude enorme de quem pode ser sujeito passivo nas sanções do registro de preço o RDC restringiu ao licitante e por interpretação também ao contratado já que um dos ilícitos administrativos é a inexecução total ou parcial do contrato tá pessoal então o regime sancionatório do RDC ele deixa de avançar em relação ao pregão e na minha opinião gera uma tecnia ao tentar prever a aplicação conjunta de dois regimes que eram que são contraditórios um é substitutivo ao outro tá pessoal com isso eu fecho a nossa apresentação acredito que praticamente na hora praticamente na hora e me coloco à disposição de vocês para as dúvidas as ponderações pertinentes lembrando que hoje à tarde é que nós vamos ter a apresentação sobre as questões mais polêmicas como contratação integrada pré-qualificação permanente orçamento sigiloso enfim tá bom muito obrigado pela atenção pessoal pessoal muito bom dia meu nome é Eduardo Paracencio eu trabalho com os cursos de licitação aqui da ENAP gostaria de agradecer inicialmente a presença de vocês do nosso de ter um professor do gabarito do professor Rony Charles aqui conosco e passar alguns informes aí pra vocês conforme foi já informado a vocês hoje no final do evento a gente vai fazer um sorteio de duas obras aqui do professor Rony Charles o professor vai fazer uma dedicatória aí pra quem for agraciado com as obras dele pessoal a gente chegou então agora nesse momento de primeira plenária gostaria de combinar com vocês que a gente fizesse primeiro uma pergunta aqui no piso de baixo depois uma pergunta no piso de cima sempre alternando e que a pessoa que queira fazer a pergunta que primeiro levante a mão aguarde chegar ao microfone e que se identifique antes de fazer a pergunta pode ser uma primeira aqui de baixo aqui ó bom dia meu nome é Renato professor na verdade eu anotei aqui cinco pontos não sei se eu vou poder perguntar tudo isso mas tem dois que são a respeito dos temas polêmicos eu acho que eu posso guardar pra tarde agradeço o primeiro o senhor falou sobre os pontos dos contratos mas eu senti falta da questão da alteração dos contratos dos aditivos que é mais comentado que da impossibilidade de formalização de aditivos principalmente da contratação integrada e vinculada à questão da matriz de risco e essa questão das sanções como está diretamente vinculada à lei 8666 se a gente fica impossibilitado de estender essas sanções às figuras lá da lei anticorrupção que é a novidade e a minha pergunta principal seria assim no órgão que eu trabalho eu já trabalhei com o RDC no antigo órgão que eu trabalhei agora no novo a gente usa mais o pregão mas eu não consigo visualizar assim de fato qual seria o ganho em relação à utilização do RDC em detrimento do pregão já que muitas coisas são semelhantes e a gente basicamente trabalha com aquisição de bens e serviços não trabalhamos com obras então para a gente evoluir nessa questão da adoção do RDC eu não consigo visualizar um ganho para a administração nem de celeridade nem de então se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso o senhor está psicografando aqui a resposta não, não, não na verdade é anotando porque senão sempre comete aquilo a gente começa a falar de uma pergunta de uma resposta qual foi a primeira pergunta isso é muito comum então anoto aqui as perguntas para tratar sobre elas em relação aos aditivos a vedação aditivo na contratação de saúde a vedação aditivo na contratação integrada eu deixei para tratar sobre repito os detalhes de contratação integrada orçamento sigiloso pré-qualificação permanente e o chamado contrato de eficiência no critério maior retorno econômico hoje é tarde justamente porque eles têm detalhes que merecem uma melhor discussão e a ideia hoje aqui era tentar passar realmente uma visão panorâmica até interessante as perguntas como você está fazendo as perguntas voltadas para esses temas nós deixemos para hoje à tarde até porque boa parte talvez das perguntas sejam tratadas lá senão a gente acaba antecipando essa discussão acaba antecipando essa discussão e vai ser interessante esses são os temas mais polêmicos que nós façamos um debate mais aprofundado sobre eles a ideia hoje nessa apresentação agora pela manhã foi justamente dar um panorama tanto para quem está começando o RDC como para quem atua só com algumas ferramentas mais localizadas desse regime dessa nova modalidade por isso que era um panorama uma visão panorâmica sobre o regime diferenciado de contratações eu espero ter conseguido passar isso que é a grande característica dele essa flexibilidade essa mudança e a adoção de algumas ferramentas algumas inovações e aí com essa característica eu respondo a tua segunda pergunta a grande vantagem do RDC o pregão para mim é uma modalidade fantástica é muito interessante quando você tem uma inovação legislativa que aposta no simples o pregão tem a sabedoria do simples o pregão você identifica em diversos dispositivos do pregão a sabedoria do simples ele simplificou o procedimento ele simplificou o regime sancionatório as sancionas no pregão são bem mais eficientes bem mais eficientes em aplicação do que as da lei 8666 barra 93 em que a declaração de inidoneidade dificilmente chega dos estados até o ministro para a aplicação e a suspensão tem um efeito uma amplitude de efeito mais reduzida e o pregão trouxe o impedimento para mim muito mais eficiente em sua aplicação para restringir para tirar determinadas empresas simplifica a questão da publicidade simplifica o prazo simplifica a atuação do gestor da licitação trocando de forma muito inteligente para mim a comissão de licitação pelo pregoeiro e aí você formou hoje na administração pública quadros de expertise interessantíssima em licitações por exemplo o licitante coelho a fraude do coelho a gente pode falar melhor sobre ela tarde mas a fraude do coelho que começou a ser lembrada pelos órgãos de controle em 2011 eu conheci em 2009 2008 e 2009 em conversa com o pregoeiro os pregoeiros já estavam identificando que isso estava acontecendo os pregoeiros já estavam identificando que isso estava acontecendo e a atuação de um agente público com a concentração dessa competência que passa licita aquilo ali aquele ano depois no próximo licita de novo ele começa a perceber o movimento do mercado começa a conhecer as empresas começa a criar network é fantástica traz ganhos fantásticos para uma contratação eficiente o problema é que falta dar incentivo também se o indivíduo não tem incentivo nenhum pelo bom resultado que ele possa trazer mas pelo contrário tem muita cobrança porque se ele errar também se ele errar se ele deixar de detectar um erro no termo de referência na pesquisa de preço aí paciência aí você desestimula bons agentes públicos atuarem nessa área e eles vão atuar em uma área mais burocrática menos excitante menos interessante mas que propõe menos risco para a sua atividade funcional qual é a grande então vantagem do RDC em relação ao pregão flexibilidade porque o bom resultado do pregão fez com que uma modalidade que foi pensada inicialmente para chamados bens e serviços de prateleira hoje seja utilizada para serviços que detêm sim certa complexidade por mais que se diga que uma característica do serviço comum ou do bem comum é não deter complexidade o bom resultado do pregão fez com que você utilize pregão para a contratação a questão de geradores de energia para serviços de engenharia manutenção de prédio serviços que aqui para nós não são de prateleira então aquele modelo pensado inicialmente para bens de prateleira serviços de prateleira quando ele é utilizado para serviços que sim por mais que eu diga que não mas que detém certa complexidade ele começa a trazer algumas falhas então no RDC eu posso ter o ganho por exemplo de percebendo de que muitas empresas que participam e aí o pregoeiro começa a deter essa expertise que muitas empresas que participam e tem as melhores classificações são empresas que não tem condições de disputar esse certame ele pode então optar no RDC também pelo aberto mas ele pode entender que não as empresas estão disputando o certame com sobrepreços com preços mais altos e ele não está tendo a melhor redução possível naquela licitação então ele pode por exemplo mudar o modo de disputa fazer fechado aberto obrigando que elas façam a grande redução próxima do seu custo mínimo mesmo para depois apenas as melhores classificadas irem utilizarem o fazer nos lances eu posso utilizar o certame virtual ou posso utilizar o certame presencial no pregão nós temos essa opção meio que engessada pelo conceito de inviabilidade dado pelo decreto federal eu posso e aí é uma vantagem no RDC para as aquisições utilizar a certificação de qualidade como requisito para disputar a licitação embora o RDC não deixe claro a certificação de qualidade está ali como requisito de habilitação eu posso exigir para disputar a licitação que ele tenha determinada certificação de qualidade para a aquisição de alguns bens isso é uma ferramenta interessante isso é uma ferramenta interessante eu costumo dizer que o RDC ele pode se tornar um pregão a forma básica do RDC é o pregão agora a esse pregão eu posso mudar procedimentos agregar algumas ferramentas para algumas contratações que hoje eu utilizo o pregão e tenho certa dificuldade agregar essas ferramentas como é a questão o caso da certificação de qualidade pode ser algo pode ser algo interessante então a vantagem do RDC é essa é ter o pregão mas poder agregar uma ou outra ferramenta mas eu concordo em algumas em boa parte dessas situações não vai valer a pena o pregão já é suficiente próxima pergunta lá em cima por favor bom dia parabéns Rony pela palestra da manhã meu nome é Rafael trabalho no DENIT a gente já mexe três anos com o RDC só que das várias possibilidades que você apresentou do RDC por exemplo pré-qualificação a gente ainda não fez até porque a gente não acha tão viável para a gente fazer essa pré-qualificação mas aí a minha pergunta então é sobre essa pré-qualificação o RDC tendo essa inversão de fases que possibilita você gastar menos tempo na análise dos documentos de habilitação só da primeira empresa você ainda acha vantajoso fazer essa pré-qualificação onde você teria que analisar por exemplo no nosso caso 100 105 empresas para fazer essa pré-qualificação mesmo será que isso aí seria tão vantajoso ainda eu fiz essa pergunta para o Jacobi em um outro evento eu também gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto me diz logo a do Jacobi para eu concordar com ele o Jacobi é um amigo e uma figura que eu admiro tenho uma profunda admiração tanto do ponto de vista jurídico como pelo comportamento a elegância dele eu quero quando crescer ficar como o Jacobi elegância em pessoa pois bem Rafael primeiro e parabéns eu vi a Leila agora há pouco Leila estava por aqui também o Denit viu o Arthur mais recente o Denit e a Infraero talvez sejam os órgãos mais protagonistas principais protagonistas nos certames licitatórios no RDC a experiência quando a gente cataloga dá uma lida em editais vem sobretudo o Denit Infraero a Secretaria de Portos também tem importantes experiências no RDC mas acho que Infraero e o Denit foram os dois maiores alguns cases ligados julgados pelo TCU envolvem esses dois órgãos eu conheço já tinha a gente já tinha participado de evento a equipe do Denit muito qualificada vocês estão sempre de parabéns pelas inovações que tentam fazer sobretudo com contratação integrada sobretudo com a contratação integrada a expansão da contratação integrada teve a ver muito com a atuação do Denit com essa ferramenta a pergunta é bem interessante do Rafael ele disse vem cá para demandas pretensões contratuais como a do Denit seria interessante utilizar a pré-qualificação permanente já que ela nos obrigaria a fazer análise de habilitação de que se há centenas de empresas quando utilizando o RDC eu posso usar a lógica do pregão a sequência lógica do pregão e ficar analisando apenas as melhores propostas até chegar ao vencedor eu acredito que na prática não Denit não pode ser que em alguma licitação específica do Denit seja algo interessante licitação que nós teremos poucos players que poderão disputar mas vão ser diversos certames quatro, cinco dez certames com poucos players que tem capacidade para disputar essa licitação talvez seja interessante mas não não me parece ser uma regra mas essa é a grande riqueza do RDC é que o Denit pode entender que não para as minhas pretensões contratuais pré-qualificação permanente não é interessante ou utilizar a lógica da lei 8666 de sequência com análise e habilitação de todo mundo para depois de disputa de proposta não é interessante como normalmente faz o Denit ele utiliza a lógica de disputa de propostas primeiro para depois análise de habilitação e tem dado certo mas eu posso ter por exemplo um governo do estado eu vi essa experiência por exemplo em Maceió eu posso ter um governo do estado que tem interesse em fazer a pré-qualificação permanente porque não são tantas as empresas que disputam as licitações vão ser segmentadas por diversas regiões do estado e eles podem com essa pré-qualificação permanente evitar um problema que ocorre que se repete muito em alguns estados sobretudo nas licitações mais localizadas no interior que é problema sério nas sessões problema sério de habilitação de participação de empresas que reiteram a participação nessa fase de habilitação mesmo sem condições enfim pode ser algo interessante sim para por exemplo o estado de Maceió o estado de Pernambuco o estado da Paraíba para algum outro órgão federal possivelmente em alguma pretensão contratual específica ao DENIT mas não certamente não em todas essa é a grande riqueza do RDC quando eu identifico eu gestor pela experiência eu identifico que trazer aquela ferramenta pode ser algo interessante eu a utilizo quando eu entendo que pela minha experiência essa ferramenta não é interessante eu posso não utilizar ele dá essa alternativa ao gestor mas obrigado Rafael professor próxima pergunta aqui embaixo por favor bom dia senhor Rony você falou sobre aquele procedimento combinado sobre procedimento aberto depois fechado fechado depois aberto eu queria saber como é que fica o regramento da da lei 1 2 3 com relação a isso aí referente a desempate só isso o nome ótima pergunta ótima pergunta a lei complementar 123 ela tem sempre duas dúvidas em relação ao modo de disputa em relação àqueles critérios de desempate esses critérios de desempate esses modos de disputa não vão prejudicar a aplicação da lei complementar 123 ela deve ser aplicada aquelas regras de beneficiamento à microempresa espero que a regulamentação corrija alguns desvirtuamentos das regras de benefício às microempresas quem trabalha na prática sabe que às vezes elas estão gerando alguns prejuízos à competitividade mas elas têm um fundamento muito relevante que é fomentar a participação nas contratações públicas de uma espécie do mercado de um segmento do mercado que é fundamental para a geração de emprego então o fundamento de proteção à microempresa ele tem um valor enorme para a sociedade brasileira a gente tem que tentar melhorar a regulamentação para evitar as returpações mas nesse caso nós não vamos ter problema porque o modo de disputa ele antecede digamos o resultado final do certame onde por exemplo eu vou usar o desempate ficto talvez o benefício mais mais diretamente ligado ao modo de disputa então vamos supor eu decido usar modo aberto e fechado então eu vou ter disputa de lances eu vou ter disputa de lances e está identificado ali que apenas aqueles três melhores aqueles três melhores vão para disputa final a proposta final de preço a disputa fechada a lei complementar em tese ela vai ser aplicada no momento final em que eu tiver a classificação o grande problema prático e a tua pergunta é fantástica assim nessa hora em que eu uso esse vai ser talvez o grande desafio em que eu uso o aberto e o fechado eu posso ter uma situação em que as três vamos supor o edital defina que são as três melhores que vão para a disputa de preço eu posso ter fora desse desse quantitativo alguém que esteja uma microempresa que esteja dentro daquele percentual para a disputa para o desempate ficto mas não é o momento para a aplicação do desempate ficto aqui porque é como se o lance ainda não tivesse terminado entendo que a aplicação do desempate ficto é só quando nós finalizarmos essa disputa seja aberto fechado seja fechado aberto mas isso vai gerar certamente alguns questionamentos práticos não foi alijado esse direito da empresa de pequeno porte de fazer o desempate ficto já que o preço final entre o lance dela e a proposta final que ganhou a licitação ficava inferior a esse quando foram para os três para a disputa final ficaria inferior ao percentual não porque o percentual só deve ser aferido quando finalizar o procedimento de disputa depois daquelas propostas finais interessantíssimo vamos anotar botando o livro o problema prático que pode acontecer obrigado professor aqui na ponta direita a gente tinha mais uma aqui na esquerda bom dia Rony meu nome é Jorge Bajerski sou do hospital de clínicas de Porto Alegre e a minha questão é eu queria te ouvir a respeito da seguinte questão eu tenho lido alguns apontamentos do TCU sobre a questão do julgamento quando o ARDC prevê uma empreitada para o preço global e o TCU aponta sobrepreço em itens individuais se é uma empreitada para o preço global é possível essa interpretação possível é mas merece esse o questionamento o mesmo Benjamin Zilla eu tenho um grande respeito pelo conhecimento dele a maturidade dele é sem dúvida um expoente do Tribunal de Contas da União e tem uma grande vantagem inclusive nos honrou com o prefácio do livro sobre o ARDC e mesmo Benjamin Zilla tem a formação em engenharia e jurídica e é um excelente conhecedor das duas áreas tem uma maturidade interessantíssima nos seus julgamentos e ele é um questionador dessa busca pela planilha perfeita que se criou no controle a verdade em princípio eu não precisaria estar tão preocupado com o eventual sobrepreço em um item específico da planilha desde que o preço todo estivesse abaixo do estimado na contratação mas é que o nosso histórico em que muitas vezes o controle com razão identifica por exemplo o chamado jogo de planilha gerou a construção dessa jurisprudência que pode parecer realmente um excesso de controle realmente pode parecer um excesso de controle mas tem uma preocupação justificada e aí o TCU por vezes critica a questão nós temos um problema parecido não para obras mas por exemplo já que a gente um dos procedimentos auxiliares foi o registro de preço e é uma decisão repetida do TCU e que eu particularmente gostaria que ele relativizasse que as vezes o TCU dá uma decisão repete e vira uma verdade absoluta quando ela estava solucionando um caso concreto sobretudo depois dos informativos que conseguem publicizar melhor as manifestações da corte de contas por exemplo em relação ao registro de preço registro de preço às vezes tem diversos itens ele permite a adesão e aí quando vai haver a adesão ou vai haver uma contratação houve por exemplo uma aglutinação de itens em grupos e aquele que quer aderir não quer não deseja não pretende não atende a necessidade dele todos os itens dos grupos e ele quer fazer a contratação isolada do item vamos imaginar por exemplo gêneros alimentícios gêneros alimentícios fazer gêneros alimentícios absolutamente por itens por favor você vai gerar um custo enorme de gestão dessas contratações boa parte delas certamente serão frustradas inclusive então aglutinar em grupos gêneros alimentícios e diversas outras pretensões contratuais é algo interessante mesmo e econômico para a administração pública para gerenciamento do contrato então evitar dizer que eu não posso fazer a adjudicação posterior depois por item é tratar um desvio que foi quando se identificou que houve jogo de planilha que uma empresa teve um dos itens lá daquele grupo com sobrepreço em relação aos outros licitantes e curiosamente era só esse item que era contratado quer dizer um desvio e tentar dar uma regra a todo o restante das contratações e que esse modelo atende muito bem por conta do desvio e para mim é um equívoco isso é um equívoco mas repito a preocupação do TCU dos órgãos de cultura geral CGU também tem um motivo justificado que é o jogo de planilha e aí gera um desafio no RDC da comissão de licitação tentar negociar para redução daqueles itens que ela entende que fica acima que ela identifica que ficou acima da estimativa de custo mas é excelente Obrigado professor próxima pergunta aqui na direita Bom dia meu nome é Fernando na verdade não é uma pergunta eu trabalho na infra-aero com engenharia então já fizemos algumas contratações é uma contribuição com o colega do DENIT que perguntou da questão da pré-qualificação nós não utilizamos mas na minha realidade lá eu vi uma vantagem especialmente para a contratação internacional onde a qualificação é muito difícil e não são tantos players então o que acontece durante a licitação a gente pode perder um concorrente por conta de um documento a burocracia para se conseguir a documentação é muito grande o CREA ele é difícil de aceitar estrangeiros essas coisas então fazer essa qualificação anterior à licitação permite que durante a licitação todos possam concorrer então com certeza nesse caso existe essa vantagem no caso em que vai haver bastante gente e é fácil a qualificação realmente eu não consigo visualizar mas nesse caso só um caso aí para agregar com relação ao sobrepreço de itens unitários em contratação de preço global nós discutimos bastante isso existe muito sim por parte do TCO esse pensamento com relação ao orçamento e não em relação à licitação eles tem lá duas formas de analisar uma delas é com relação ao orçamento estimado o de referência esse a gente teoricamente não deveria poder ter nenhum preço acima do de referência já durante a licitação o RDC permite que alguns preços fiquem acima no global desde que as etapas estejam atendidas e no unitário fora da curva ABC a gente poderia lá dos itens relevantes poderia ter alguns itens com sobrepreço teoricamente agora no orçamento de referência que é o que eu vejo em alguns acordos não deveria ter e aí eu vejo o TCO batendo em cima disso olha é o seu orçamento de referência eu concordo nos dois o primeiro ponto muito interessante a tua observação em relação a esse do sobrepreço é verdade agora imagina que a nossa estimativa de custo por mais que ela seja o preço de referência e eu percebo muito isso na fala do ministro Zilla nos ensinos dele ela é a nossa estimativa de custo mas ela não é uma verdade absoluta do mercado e você coloca para a comissão de licitação meio que o dever de tentar abaixar a sua estimativa de custo mas pode ser que o preço real seja do licitante não da estimativa de custo o que vai tornar mais difícil a tarefa de convencer a empresa a reduzir seu preço nossa estimativa de custo pode ter falha se nossa estimativa de custo tivesse falha nós não teríamos inclusive nem a necessidade do orçamento sigiloso porque estaria lá e se ficasse ladeando o preço do orçamento estimado pela administração estava tudo ok que era efetivamente o preço do mercado o orçamento sigiloso e a identificação de propostas bem menores do que o que era estimado mostra que a nossa estimativa tem falha se pode ter falhas para cima ou para baixo a observação da Infraero sobre a peculação permanente muito interessante e mesmo vejam um instrumento que foi criticado por restringir a competitividade na Infraero é utilizado para ampliar a competitividade para facilitar a participação dessas empresas sobretudo empresas internacionais que teriam muita dificuldade em conseguir toda a documentação no prazo exíguo de um certame entre o lançamento do edital e a sessão com a pré-qualificação permanente você abre e ela vai ter um tempo muito maior para buscar essa documentação isso é interessantíssimo isso é interessantíssimo mostra a riqueza de você ter a flexibilidade de procedimento é porque determinadas ferramentas começam a trazer alguns efeitos positivos colaterais que sequer eram percebidos conversando com o Arthur e com o Zeneto da Infraero Arthur do Denite e da SAI e o Zeneto da Infraero a gente estava conversando e o Marcelo Bruto também o Marcelo que estava no planejamento e conversando sobre por exemplo o orçamento sigiloso um efeito colateral dele que era afastar empresas sem orçamentistas que pegavam a tabela da administração botavam lá faziam um desconto louco e iam disputar a licitação depois é que elas iam ver fazer a sua planilha mesmo uma empresa dessa não tem responsabilidade para contratar com o poder público não tem responsabilidade se nós tivermos um erro de estimativa de custo ela vai gerar prejuízo ela vai gerar problema na execução contratual já a empresa que tem orçamentista ela pode inclusive identificar problema na nossa estimativa de custo e apresentar isso o mercado trazer essa informação para o poder público então é um efeito colateral do orçamento sigiloso filtrar empresas que não tem orçamentista próprio que não tem responsabilidade de fazer sua planilha de custo mesmo para disputar a licitação então algumas ferramentas tem demonstrado para os órgãos que executam o RDC alguns efeitos colaterais positivos que não foram pensados talvez no início da criação da ferramenta interessante esse da infra-aero para a qualificação permanente sendo criada como uma forma de facilitar a participação de empresas já que permite um maior tempo para a busca da documentação necessária professor hoje aqui no começo do evento foi lembrado que o RDC inicialmente era destinado a obras de grandes eventos gostaria de saber da sua opinião sobre a ampliação de aplicações do caso do RDC você acha que está no caminho certo você acha que há um certo exagero qual a sua opinião sobre essa ampliação então Eduardo eu acredito que o RDC é uma evolução em relação ao pelo menos nas licitações no procedimento licitatório pela flexibilidade e pelas ferramentas que ele pode agregar então permitir a expansão do RDC eu acho que é algo muito positivo a gente nunca pode esquecer que o nosso regime tradicional está bem antiquado o RDC tem falhas? tem falhas vai gerar desafios? certamente de aplicação mas ele traz melhora traz aperfeiçoamento em relação ao que nós tínhamos tradicionalmente então eu vejo a expansão do RDC por um lado de forma muito positiva porque ele vai permitir não foi à toa que vários setores do poder público começaram a pressionar como saúde como educação como os ministérios envolvidos no PAC para tentar trazer o RDC para as suas pretensões contratuais sem dúvida Denit Infraero enfim para tentar trazer o RDC para as suas pretensões contratuais por quê? porque ele permite facilitações melhorias no procedimento por outro lado qual é a minha preocupação? é que se perceba ou se ache que o RDC é a panaceia a solução para as nossas justiçações e ele não é ele produz alguma melhora notadamente em relação ao procedimento do licitatório sim mas é necessário ele foi pensado para determinados mega eventos então ele tinha por exemplo um aspecto de transitoriedade e que precisa ser adaptado isso na lei 2462 ou na nova lei de licitações precisa ser adaptado nós precisamos agregar várias ferramentas novas em relação à execução contratual ao contrato administrativo tanto para fins de vigência como para fins da questão das garantias enfim atuação dos seguros nós já temos um avanço no RDC mas o fato é que ele não pode ser visto ainda como um regime pronto acabado para substituir a lei 8666 mas eu não tenho dúvida que a nova lei de licitações vai se inspirar em muitos pontos no RDC sobretudo se o legislador fizer um bom trabalho na flexibilidade que nós vimos hoje obrigado professor temos mais uma pergunta aqui na esquerda por favor bom dia eu sou Gil Nara do Ministério da Saúde e eu gostaria apenas de citar mais um exemplo que você citou do FNDE o Ministério da Saúde também já trabalha nesse sentido de registrar preço das unidades básicas de saúde das unidades de pronto atendimento também a partir dos modelos padrões que foram estabelecidos e aprovados pelo Ministério de forma a facilitar a aplicação dos recursos destinados à construção e essa licitação é feita por grupo o lote para garantir a construção em todo o território nacional e o mais importante com tecnologias diferentes também procurando privilegiar o mercado local isso tem sido isso foi feito com sucesso na segunda licitação a primeira a gente apanhou e com o apoio do TCU nós partimos para a segunda e a tendência é essa a minha questão Rony não ficou muito claro com relação à necessidade da audiência pública na contratação pelo RDC eu acredito que pela própria finalidade da audiência ela é muito bem-vinda porque você anuncia para o mercado e isso para a gente tem sido de muito proveito e que tem trazido o sucesso nas licitações no regime de RDC que a gente faz justamente porque para todas as licitações a gente faz audiência pública ótima observação primeiro desculpa a omissão não citar a experiência do Ministério da Saúde também muito interessante muito interessante e eu não tenho a menor dúvida se um dia for levantado não só a redução de preço mas a eficácia na construção na finalização da construção dessas unidades eu tenho certeza que a evolução foi algo absurdo absurdo porque muitas vezes nós tínhamos essas unidades travadas justamente pela tramitação burocrática de enviar recursos vai fazer a licitação tem erro tem problema e no final quem se prejudicava era justamente a sociedade os cidadãos necessitados que precisavam daquele serviço público nossas travas impediam a efetivação da política pública no caso do RDC usando o registro de preço para essas obras você teve uma maneira mais eficiente de efetivação dessas políticas públicas perfeito ótimo ótimo exemplo também no Ministério da Saúde com relação a questão da audiência pública o que para mim ocorre no RDC não é a impossibilidade de realização de audiência pública elas são sempre interessantes sobretudo naquelas situações em que ter comunicação com o mercado e trazer ter conhecimento inclusive de novas tecnologias é interessante é interessante esse diálogo com o mercado eu acho que tem que quebrar esse dogma da desconfiança da separação se perceber o contrato muito mais como uma parceria do que como uma inimizade entre contratante e contratado mas o que ocorre e que nós temos defendido em relação ao RDC é que não há no RDC a obrigatoriedade como há na lei 866 até determinado valor nós podemos ter audiência pública inclusive para contratações abaixo do patamar estabelecido pela lei 866 novamente a característica da flexibilidade na lei 866 é obrigatória audiência pública naquelas licitações com padrão de grande vulto nos valores da lei aqui no RDC eu não teria essa obrigatoriedade mas a realização dessas audiências públicas sem dúvida alguma são muito interessantes para esse diálogo com o mercado para tentar antecipar um pouquinho do que vai ser a licitação muitas vezes ela gera inclusive mudança no próprio planejamento do certame pelas informações que são trazidas pelo poder público pelas empresas obrigado professor aqui na esquerda próximo por favor Luiz Gardes do EMI de novo do Ministério da Integração duas ferramentas do RDC que eu acho muito boas para aferir o orçamento do órgão são a apresentação de relatório circunstanciado questionando algum preço do órgão e o outro é quando você tem um preço o proponente apresenta um preço inexequível ele apresenta ele pode abrir mão de receber por um insumo que ele já tem ou qualquer coisa mão de obra ou insumo que já seja de propriedade dele e tudo mais quando você tem uma licitação pelo maior desconto como usar essa abertura ele abrir mão de ser ressarcido por alguma coisa que ele já tenha ou como apresentar um relatório circunstanciado para um dos itens do orçamento não ter o desconto linear interessante interessante questionamento no RDC ele não dá essa alternativa ele fala que tem que ser desconto linear em relação a definir pelo que eu entendi no finalzinho da tua observação é de pegar e justificar que para aquele item ele utilize um outro desconto o RDC faz essa opção expressa não deixa a decisão para o gestor porque aí ele quebra um pouquinho da flexibilidade poxa ele quebrou uma das grandes características que é deixar para o gestor definir se ele vai usar desconto linear ou não usar desconto linear mas me parece que essa opção foi justamente por conta do debate que estava ocorrendo junto ao TCU e o TCU estava sendo radicalmente contra o desconto linear então por isso Michelle participou dos debates ela pode falar bem melhor que eu mas por isso me parece houve uma opção de não vamos deixar logo claro que é o linear repito eu vou deixar de ter um desconto maior em um determinado item vou mas eu vou evitar grandes debates sobre o jogo de planilha vou favorecer muito aquele que está realizando a licitação e em tese vão se equalizar os descontos eu vou ter um desconto maior num que eu teria um menor e vou ter um desconto menor num que eu teria maior isso aí falando a grosso modo pessoal falando a grosso modo então quando o RDC faz a opção pelo desconto linear ele rejeita a busca da planilha perfeita ele rejeita a busca da planilha perfeita com relação a inexequibilidade isso é justamente a normatização de algo que a gente já em tese já fazia na prática que o TCU ajudou a construir o raciocínio de que a inexequibilidade não é vista não é identificada de forma absoluta a inexequibilidade ela exige um contraditório um diálogo se identificamos um preço como inexequível nós devemos conversar com a empresa para que ela tente justificar se ela justifica a inexequibilidade através por exemplo da informação de que não esse insumo é meu eu já tenho eu estou perdendo para mim o custo é menor enfim ela traz uma justificativa para essa inexequibilidade esse preço então passa a ser execuível a inexequibilidade então nunca é um conceito absoluto ela é um conceito relativo que exige esse contraditório essa jurisprudência do TCU me parece acaba sendo normatizada no RDC mas era uma prática construída pelo Tribunal de Contas da União e os agentes que atuam na área de licitação bom dia não vai sobrar para tarde não vai sobrar para tarde se vá eu sou do Instituto Federal do Espírito Santo e gostaria de em público aqui agradecer o professor Rony Charles porque os seus ensinamentos eu já venho com eles há um certo tempo e tenho me contribuído muito com as minhas atividades eu no Espírito Santo o ano passado eu tive a ousadia de estartar 16 processos de RDC dentre os quais 6 integrados 4 se frustraram e o restante está andando a gente está com até uma outra colega uma engenheira do campus Vitória aqui e muito nos preocupa porque eu estou há 90 dias sendo auditado pelo Tribunal de Contas em cima de algumas dessas RDCs não são todas e disseram que vão auditar todas e alguns questionamentos alguns apontamentos tem me preocupado o relatório final não saiu ainda está em fase de conclusão e um dos questionamentos que eu tenho vários mas um que eu gostaria dessa parte da manhã é a questão do artigo 9 da lei professor Charles que diz que para você fazer um RDC estar tão RDC integrada você tem que observar alguns princípios da economicidade da vantajosidade e além de alguns outros itens no mínimo um daqueles que você tem que observar que a questão da inovação tecnológica e assim por diante o meu questionamento eu fui muito questionado porque os órgãos de controle entenderam que eu enquanto presidente teria que definir essa questão da vantajosidade e eu gostaria de saber do senhor quem é que define como que é definido essa questão da opção de uma RDC integrada boa pergunta primeiro os elogios são viciados porque é um amigo não leva em consideração e o instituto o seu instituto é um dos que mais se destacam pelo menos na minha experiência de capacitar os servidores sempre nós vemos alguém lá do Espírito Santo seja da capital seja do interior e nos eventos que eu participo eu sempre vejo pessoas que estão lá se esforçando justamente para melhorar para se aperfeiçoar para ganhar novos conhecimentos e tentar produzir sua atividade com a melhor qualidade possível e é uma tarefa que nem é sempre fácil você ganha uma diária mixaria passa às vezes 3, 4, 5 dias longe da família chega em casa a mulher está com raiva está brigando e você faz isso para tentar realizar o seu melhor trabalho tentar identificar novas formas de atender ao interesse público com maior eficiência muitas vezes não ganha nada para isso certamente não ganha o suficiente para isso e no final o resultado é negativamente remuneratório é uma multa e isso me incomoda muito isso me incomoda muito porque repito é necessário perceber que o excesso do controle ele pode ter repito eu não estou dizendo que não tem que ter controle pelo contrário o órgão protagonista em licitações é o nosso tribunal de contas da União a CGU tem ajudado muito também o TCU tem ajudado muito a tentar a AGU também tem ajudado muito a tentar melhorar rotinas regras tentar adaptar essa lei antiga pré-condicional porque ela se inspirou no decreto lei 2300 boa parte dela a nova realidade as novas práticas a nova necessidade da administração pública o controle tem sido fantástico para ajudar a melhorar essa normatização mas a punição a responsabilização eu acho que ela deve ocorrer no caso de fraude de dolo não pelo mero erro sobretudo pela mera opção sobretudo pela mera opção sob pena de eu criar um efeito perverso que obviamente não é intentado por quem está responsabilizando mas o efeito perverso de você afastar bons agentes públicos dessa área no dia que eu vejo pessoas como você Cival que tentam se capacitar no dia que eu vejo não quando eu percebo pessoas como você que vai nos eventos que se capacita que tenta aprender que tenta usar as inovações começou a sair dessa área então perceba que nós estamos no caminho errado quando em relação a responsabilização há o risco sempre de um efeito perverso de retirada de bons quadros dessa área justamente pelos problemas do excesso do controle o controle é fundamental é necessário para o aperfeiçoamento mas essa é uma reflexão que eu tenho certeza que os ministros do TCU fazem notadamente aqueles mais maduros mais tempos de casa eles fazem isso antes de uma decisão do ônus que é gerir já vi em diversos acordos em que o tribunal de contas nada obstante alguma falha algum erro algum resultado que não esperado tem percebido que o ônus da decisão ele é feito ali sem tempo para maturação para análise e o TCU tem sido na minha opinião tem dado boas provas que faz essa reflexão que está amadurecendo dessa reflexão o que eu acho que precisa ainda melhorar em reflexão para todos nós para a AGU também me coloco nessa crítica enquanto órgão de assessoramento jurídico que também tem um certo viés de controle todas essas observações que eu falo sobre controle eu coloco a AGU ao qual eu atuo no meio uma coisa que nós precisamos perceber é que é necessário é necessário é fundamental a segregação de responsabilidade e aí objetivamente respondendo a tua pergunta não é a comissão de licitação certamente não é a comissão de licitação quem tem a competência para definir se inclusive fazer a justificativa econômica para adoção ou não da contratação integrada ou de outras ferramentas porque quem detém essa competência tem que ser quem trabalhou lá no planejamento não é a comissão de licitação assim como não é o pregoeiro que deve se responsabilizar por problema na estimativa de custo pelo amor de Deus é o setor requisitante a gente não pode ficar transferindo as responsabilidades para outros agentes públicos sobretudo sob pena de criar para eles um encargo homérico que vai atrapalhar o exercício das suas funções eu tenho convicção que não é a comissão de licitação assim como não vai ser o parecerista assim como não vai ser o auditor se ele não identifica esse problema e posteriormente o ministro identificar então acredito que deve ser pelo setor de planejamento inclusive que tenha expertise para saber se houve realmente se foram respeitados os elementos para a adoção da contratação integrada e a gente vai ver hoje à tarde repito que embora ainda se tenha uma certa restrição sobre a adoção da contratação integrada a experiência de órgãos como Infraero o DENIT tem demonstrado sobretudo o DENIT usa muito a contratação integrada que essa restrição sobretudo a inicial que só permitia com técnica e preço é desnecessária porque o que a contratação integrada faz na verdade é transferência de risco em algumas situações em algumas situações essa transferência de risco é muito interessante para o poder público é muito interessante para o poder público então me parece que é uma decisão gerencial e a competência para definir isso e para se responsabilizar por isso está lá em cima em quem teve competência para o planejamento bom professor muito obrigado deu aí o nosso horário agora aqui no período da manhã só lembrando a todos que os slides que foram utilizados aqui na apresentação vão estar disponíveis no site da ENAP até o final do dia de hoje a gente convida todos para o retorno a partir das 14 horas em ponto aqui no auditório obrigado 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 tchau